Bom dia a todos os servidores e todas as servidoras e colaboradores e colaboradoras da ANEL que estão aqui presentes, não só presencialmente, mas também acompanhando a nossa reunião pública da diretoria. Eu saúdo e cumprimento o diretor Ricardo e a diretora Agnes, também informo que o diretor Sandoval está em férias e o diretor Fernando está em missão representando a ANEL, também cumprimento o saúdo do procurador-geral Luiz Eduardo, nosso secretário-geral Carlos Eduardo. Hoje nós temos três diretores, portanto estamos em condições de deliberar os nossos processos e assim eu declaro aberta a 47ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEL de 2022. Eu comunico que na segunda-feira próxima de 19 de dezembro encerra-se o período de contribuições para dois instrumentos de participação pública muito importantes e que são muito representativas da transparência da ANEL com a sociedade. Primeiro a consulta pública número 51 de 2022 que busca obter subsídios para o aprimoramento das minutas de resoluções normativas com dispensa de análise de impacto regulatório com vistas à adequação dos regulamentos aplicáveis à micro e mini geração distribuída em função das disposições estabelecidas na lei 14.300 de 6 de janeiro de 2022 e no artigo 1º da lei 14.120 de 1º de março de 2021 e também a consulta pública número 61 de 2022 a qual busca obter subsídios para o aprimoramento da proposta de regulamentação da contratação de reserva de capacidade na forma de potência com base no disposto no decreto 10.707 de 2021. Também informo que na última quinta-feira nós realizamos uma audiência pública também com base na consulta pública número 51 de 2022 que trata da regulamentação da lei 14.300 como disse anteriormente que o prazo de contribuições se encerra no dia 19 mas é importante fazer aqui essa observação porque nós tivemos uma audiência pública muito importante e representativa também dessa transparência da agência que é um dos valores da ANEL e com a participação de várias várias associações consumidores e foi das próprias distribuidoras então foi um evento importante que eu faço questão que eu faço questão aqui de ressaltar e agradecer a participação de todos aqueles que estiveram presentes ou participaram acompanharam virtualmente no canal da ANEL no youtube eu indago a diretora agnes e diretor ricardo se tem alguma algum informe então feito feitos os informes nós vamos deliberar a ata da 46ª reunião público ordinária da diretoria de 2022 que foi realizada no dia 6 de de dezembro deste ano se todos concordam com os termos termos da ata permaneçam como estão aprovada a ata da 46ª reunião público ordinária da diretoria solicito ao secretário carlos eduardo secretário-geral que enuncie os processos com pedidos de preferência e de sustentação oral e a ordem de julgamento definida por esta presidência bom dia senhoras e senhores que nos assistem presencialmente e também pelo canal da ANEL no youtube a pauta desta 47ª reunião pública ordinária da diretoria foi publicado na internet na última quinta-feira dia 8 de dezembro de 2022 contendo 54 os itens 14 a 54 correspondem aos itens de bloco e para esses itens os votos e atos foram disponibilizados previamente em nossa página na internet quando da própria disponibilização da pauta definitiva de julgamento registro que foram retirados de pauta os itens 13 17 35 36 37 e 40 a pedido de sustentação oral para os itens 1 3 12 37 e 51 desta forma a ordem de deliberação definida pelo presidente desta reunião será iniciada pelos itens que compõem o bloco e em seguida passa-se a deliberação dos itens 4 2 3 6 7 5 8 9 10 11 12 12 12 13 e 1 é o que você te abordar senhor presidente obrigado só só pela ordem por favor doutor ricardo ele colocou o item 13 mas ele foi pedido de retirar de pauta só para constar aqui ele foi retirado de pauta não 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 está em discussão nesse momento eu vou pedir então que é agradecendo ao ao secretário-geral e também ao diretor ricardo mas é tem razão tá porque o 51 foi pedido de sustentação oral ele não está na ordem do 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 dia aqui o item 51 ele tem um pedido de sustentação oral então ele é destacado do bloco ok sim mas ele não está na ordem de deliberação do que você leu aqui por último por favor você poderia só repetir para ver se eu vou pedir para o secretário-geral repetir a ordem de julgamento por favor perfeito vamos deliberar então o item 4 em seguida o item 2 3 6 7 5 8 9 10 11 12 51 e 1 agora sim eu submeto a a deliberação a votação os itens do bloco eu vou pedir vistas do item só um minutinho só para ter certeza aqui 19 por favor o doutor é só um momento aqui consta no sistema interno aqui da anel que o item 51 foi retirado de pauta pelo relator Fernando mosna então ele não pode ser destacado do bloco e será apreciado em um momento conveniente pelo relator ok então retificando o item 51 foi pedido de foi retirado de pauta pelo relator portanto ele não estará em deliberação nesta sessão continua em votação então eu pedi vistas do 19 e aprovo o resto do bloco eu aprovo o bloco eu também aprovo o bloco e declaro portanto que a diretoria da anel decidiu pela aprovação dos itens do bloco na 47ª reunião desta reunião e com vistas concedida a diretora Agnes para o item 19 eu solicito que o secretário-geral por favor apregoe o primeiro item para o julgamento o item 4 processo 48.500006031 2022 dígito 83 assunto revisão tarifária extraordinária de 2022 da light serviço de eletricidade sa em função da lei 14.385 de 2022 e em cumprimento a decisão proferida pela 8ª turma do trf da primeira região no agravo de instrumento número 10-23-960 dígito 31-2022-401-0000 após análise das contribuições recebidas na consulta pública número 47 de 2022 o diretor relator Elvio Guerra informa que há um pedido de sustentação oral não há sustentação oral para este item ok a light serviço de eletricidade sa é concessionária do serviço público de distribuição de energia elétrica sediada sediada na cidade do Rio de Janeiro e atende aproximadamente 4,01 milhões de unidades consumidoras cujo consumo de energia elétrica representa faturamento anual na ordem de 12,4 bilhões de reais vou pedir silêncio a quem nos acompanha aqui presencialmente por favor em 15 de março de 2022 na 8ª reunião público ordinária light teve sua revisão tarifária periódica de 2022 aprovada pela diretoria da ANEL de acordo com a resolução homologatória 3.000 número 3.014 de 2022 o efeito médio percebido pelo consumidor foi de 14,68% em 7 de junho de 2022 o projeto de lei número 1280 de 2022 que altera a lei 9.427 de 1996 para disciplinar a devolução de valores de tributos recolhidos a maior pelas prestadoras do serviço público de distribuição de energia foi aprovado pela câmara dos deputados e encaminhada a sanção presidencial em 8 de junho de 2022 a superintendência de fiscalização econômica e financeira solicitou a atualização de informações sobre os créditos tributários decorrente de processos judiciais que versam sobre a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS-PASEP e da COFINS para todas as distribuidoras de energia que já haviam passado pelo processo tarifário ao longo de 2022 em 15 de junho de 2022 e em 27 de junho também de 2022 por meio das correspondências número 10 e 12 a Light encaminhou as informações solicitadas em 27 de junho de 2022 o projeto de lei número 1280 foi sancionado de modo que no dia seguinte a lei 14.385 foi publicada no Diário Oficial da União em 4 de julho de 2022 na 26ª sessão de sorteio público ordinário o processo foi distribuído à minha relatoria em 4 e 8 de julho de 2022 foram feitas interações entre a SGT e a empresa por meio de correio eletrônico nos quais foram encaminhados pela concessionária Light os valores a serem utilizados na revisão tarifária extraordinária em função da lei 14.385 em 7 de julho de 2022 foi realizada a reunião a pedido da empresa para tratar do presente processo com minha participação e também da assessoria da diretoria e dos superintendentes da SGT e da SFF os representantes da Light fizeram apresentação sobre a situação financeira da empresa e solicitaram que a RTE a revisão tarifária extraordinária fosse realizada apenas após instauração de consulta pública em 8 de julho de 2022 conforme a nota técnica número 117 assinada pela SGT e SFF as duas superintendências apresentaram o resultado da RTE da Light a vigorar a partir de 13 de julho de 2022 calculado em conformidade com a lei citada em 8 de julho de 2022 minha assessoria recebeu mais uma vez a empresa para tirar dúvidas quanto ao presente processo na mesma data a concessionária Light ajuizou o mandado de segurança na qual requereu a concessão de medida liminar para obstar a deliberação do processo administrativo esse processo que está em discussão sobre a revisão tarifária extraordinária da Light em função dessa lei da lei 14.385 até decisão definitiva de mérito no mandado de segurança ou subsidiariamente até que seja cumprido o devido processo legal administrativo com especial observância do artigo 4º parágrafo 3º da lei 9427 de 96 com a realização de audiência pública com período de contribuições de pelo menos 30 dias irregular e completa a instrução do processo com respeito ao contraditório em 9 de julho de 2022 o juízo da sexta vara federal da sessão judiciária do Distrito Federal proferiu decisão no sentido de interferir no pedido liminar em 11 de julho de 2022 por meio da carta número 16 a Light solicitou a retirada do presente processo da pauta da 25ª reunião pública ordinária que foi realizada no dia 12 de julho na mesma data a empresa entrou com agravo de instrumento no Tribunal Regional Federal da primeira região com pedido de antecipação dos efeitos de tutela recursal contra a decisão proferida pelo juízo da sexta vara federal a liminar foi deferida conforme decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da primeira região e nessa decisão o juízo determinou a retirada da pauta do processo administrativo que é o processo que estamos agora em deliberação sobre a revisão tarifária extraordinária da Light a ANEL ajuizou o pedido de suspensão da liminar perante a presidência do Superior Tribunal de Justiça que entretanto não conheceu o pedido formulado pela ANEL concomitantemente com a ação ajuizada no Distrito concomitante com a ação ajuizada no Distrito Federal a Light também ajuizou a ação na vigésima nona vara federal do Rio de Janeiro onde obteve decisão que determina que na vigésima quinta reunião pública ordinária de 2022 marcada para hoje hoje aquela data de 12 de julho a ANEL se abstenha de efetuar qualquer deliberação em relação a esse processo em cumprimento da decisão judicial o processo foi retirado da pauta daquela reunião contra a decisão a ANEL impetrou agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo e em 25 de julho de 2022 o juízo tribunal o juízo do tribunal regional federal da segunda região concedeu o efeito suspensivo requerido pela ANEL a fim de determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada proferida nos autos da ação que consta o número consta no relatório até pronunciamento final da oitava turma especializada a oitava turma do TRF da primeira região deu parcial provimento ao agravo de instrumento que foi feito nos seguintes termos ante o exposto do parcial provimento ao agravo de instrumento a fim de determinar o cumprimento do procedimento previsto no artigo 4º parágrafo 3º da lei 9427 antes da deliberação acerca da revisão tarifária extraordinária da light em função da lei 14.385 de 22 tornando definitiva a medida liminar deferida nestes autos em 11 de outubro de 2022 na 38ª reunião pública ordinária a diretoria decidiu por instaurar consulta pública número 47 com período de contribuições entre 13 de outubro e 28 de novembro de 2022 para colher subsídios e informações para aprimorar a análise da RTE da light em estrito cumprimento a decisão proferida pela oitava turma do TRF da primeira região no agravo de instrumento citado em 6 de dezembro de 2022 por meio da nota técnica 220 a SGT e a SFF apresentaram a análise das contribuições recebidas na consulta pública que citei e por meio da nota técnica 221 também das duas superintendências elas apresentaram análise do resultado da revisão tarifária extraordinária calculado em conformidade com o disposto na lei 14.385 em 9 de dezembro de 2022 recebi a light em reunião é o relatório procurador-geral Luiz Eduardo por favor senhores diretores bom dia bom dia diretor Agnes bom dia a todos esse assunto como já relatado pelo diretor Elvio ele contou com diversas ações judiciais sendo dois mandatos de segurança ajuizados concomitantemente em julho do ano de uma forma na minha visão a técnica indevida um mandato de segurança ajuizado no rio de janeiro e outro mandato de segurança ajuizado ao mesmo tempo no distrito federal a anel teve no primeiro momento uma decisão desfavorável teve que fazer consulta pública o que se entende por absolutamente descabido porém foi feito em cumprimento a decisão judicial e posteriormente mais uma vez agora já no mês de novembro a light entrou com outro mandato de segurança buscando impedir essa deliberação e eliminar foi indeferida pelo juiz federal pelo juiz federal da sessão não me lembra a vara mas da sessão judiciária do rio de janeiro foi interposto a grave instrumento e o efeito suspensivo ou antecipação tutela recursal ainda não foi apreciada pelo desembargador Ricardo Pelinjeiro gostaria de registrar apenas um desconforto que me causou a petição apresentada pela light em que se alega que a agência buscou socorro no poder legislativo para amparar sua pretensão de redução tarifária em ano eleitoral nem a agência buscou socorro do poder legislativo o poder legislativo é um poder independente da república nem teve qualquer preocupação em ano eleitoral na verdade a anel promoveu a incorporação dos créditos de PIS e COFINS nas tarifas de todas as distribuidoras do país e a light não poderia ser exceção a essa regra trata-se portanto da apresentação do resultado dos cálculos da RTE da light em função da lei 14.385 de 22 que disciplina a devolução de valores de tributos recolhidos a maior pelas prestadoras do serviço público de distribuição de energia elétrica após análise das contribuições recebidas da consulta pública número 47 instaurado instaurada em estrito cumprimento a decisão proferida pela oitava turma do TRF da primeira região no agravo de instrumento com a numeração aqui disposta e aqui eu faço coro ao que disse o procurador-geral nós o nosso entendimento é que não haveria necessidade de realização de consulta pública no entanto seguimos aqui aquilo que foi determinado pelo juízo da oitava turma do TRF da primeira região conforme relatado a oitava turma citada decidiu determinar o cumprimento do procedimento previsto no artigo 4º parágrafo 3º da lei 9427 a lei de criação da ANEL antes da deliberação acerca da revisão tarifária extraordinária da light em função da lei que eu acabei de citar tornando definitiva a medida liminar deferida nestes autos assim a ANEL por força da decisão judicial proferida em favor da light realizou consulta pública previamente a deliberação de mérito do presente processo que trata da RTE da light apesar de ANEL refutar com veemência as alegações da light de que seria necessária consulta pública como condição para a RTE e de que a consulta pública se prestaria a preservar contraditório com a light foi observado o estrito cumprimento da decisão judicial então nosso entendimento de que o contraditório não se dá pela consulta pública a rigor assim a ANEL perdão antes de passar a apresentação da análise das contribuições recebidas na CP 47 de 2022 e do resultado do cálculo da RTE propriamente dito é importante relembrar o histórico que permeia o assunto em 2 de em 2 de outubro de 2017 foi publicada publicado acórdão relativo ao julgamento do plenário do Supremo Tribunal Federal dos recursos do recurso extraordinário número 575 7476 em sede de repercussão geral no acórdão acolhido de relatoria da ministra Carmen Lúcia ficou consignado com fundamento no princípio da não cumulatividade a obrigatoriedade da fazenda nacional de excluir o ICMS da base de cálculo do PISPASEP e da COFINS no setor elétrico diversas são as ações judiciais que pleiteiam o reconhecimento da tese já consolidada pela Suprema Corte tendo como ré a fazenda nacional mesmo antes da decisão da Corte transitaram em julgado sentenças com mérito de mesmo efeito de tal forma que assim foram resgatados créditos dos tributos que no caso PISPASEP e COFINS recolhidos em montante superior ao que agora se tem como devidos em 9 de fevereiro de 2021 na quarta reunião público ordinária a diretoria da ANEL decidiu pela abertura de consulta pública número 5 de 2021 no âmbito do processo 48.500.001.1747.2022 visando a regulamentação da metodologia de devolução aos consumidores dos valores oferidos pelas distribuidoras de energia elétrica decorrentes dos processos judiciais que versam sobre a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS, COFINS e PASEP e COFINS tendo em vista as diversas contribuições que abordaram aspectos jurídicos no âmbito da CP número 5 a Procuradoria Federal junto à ANEL emitiu o parecer de número citado de 4 de março de 2022 a pedido das áreas técnicas e em 7 de julho de 2022 o projeto de lei número 1280 que altera a lei 9427 para disciplinar a devolução dos valores de tributos recolhidos a maior pelas prestadoras do serviço público de distribuição de energia aprovado pela Câmara dos Deputados e encaminhado à sanção presidencial como informado no relatório deste voto em 27 de junho de 2022 a lei 14.385 alterou a lei 9427 para disciplinar a devolução dos valores de tributos recolhidos a maior pelas prestadoras do serviço público de distribuição a referida lei atribuiu mais uma competência ANEL ao inserir na lei 9427 o inciso 22 no artigo 3º e esse inciso está transcrito na fundamentação além de atribuir a competência citada a lei 14.385 também inseriu o artigo 3º b na lei COV-427 e estabeleceu no parágrafo 6º a determinação que consta também aqui no voto que a ANEL deverá promover revisão tarifária extraordinária com vistas a efetuar exclusivamente a destinação de que trata o caput referente as decisões judiciais anteriores a entrada em vigor deste artigo e no parágrafo 7º disposto no parágrafo 6º aplica-se as distribuidoras de energia elétrica cujos últimos processos tarifários tenham sido homologados a partir de janeiro de 2022 nesta situação se encontra a Light que em 15 de março de 2022 teve sua revisão tarifária periódica aprovada pela diretoria da ANEL e materializada na resolução homologatória 3014 de 2022 desta forma a SGT e a SFF emitiram a nota técnica número 117 com o resultado dos cálculos da RTE que foi submetida a análise da sociedade por meio da CP 47 que volto a dizer que foi instaurada por decisão em cumprimento à decisão judicial nesta sessão na próxima sessão passo a análise das contribuições recebidas na CP 47 na primeira subseção eu trato das contribuições da ABRACE da Associação Brasileira de grandes consumidores industriais de energia e de consumidores livres a ABRACE defende que sejam devolvidos integralmente aos consumidores os créditos tributários decorrentes da inclusão do ICMS cobrado sobre a energia elétrica na base de cálculo do Piscofins que solicita a ANEL que seja dado a Light o mesmo tratamento que a ANEL já deu às demais concessionárias de distribuição que o valor total do crédito utilizado em compensação até a data base do processo tarifário e os valores compensados até o processo tarifário subsequente e por fim eventuais valores que tenham sido revertidos em processos tarifários anteriores a 2022 análise da SGT e da SFF de que contribuição deve ser que a contribuição deve ser acatada pois é esta a disposição da lei que definiu pela devolução cabe esclarecer que especialmente quanto aos tributos incidentes tal como tratado na nota técnica 117 foram consideradas aquelas declaradas pela distribuidora como recolhidos à Receita Federal Piscofins incidentes sobre a receita financeira decorrente da atualização de créditos que compõem o saldo do ativo tributário e o imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro recolhido no entanto o tratamento definitivo deste tributo específico no caso o imposto de renda e a contribuição social será discutido em âmbito da consulta pública número 5 considerando os reflexos contábeis decorrentes da lei eventuais diferenças serão revertidas no processo tarifário subsequente nesta subseção eu trato das contribuições do consultor Paulo Amade e dos consultores Paulo Amade e Mário Paganin Paganin esses consultores se manifestaram da seguinte forma o mais justo é o consumidor interessado da entrada em processo administrativo na light solicitando a devolução definida pela lei citada que disciplinou a matéria se for devolvido pelo aumento da tarifa dando um aumento menor o consumidor pode se sentir lesado pela concessionária uma vez que jamais saberia se o percentual do aumento realmente foi diminuído ainda afirmo que uma das mais uma das principais um dos principais objetivos do governo evitar fatura futuras demandas judiciais pois nenhuma empresa jamais vai questionar qualquer imposto desta mesma natureza pois incorrerá em altos custos sem a perspectiva de ressarcimento desses custos a light arcou com todos os custos de uma demanda judicial ao longo dos anos e ao final desta despediosa batalha a empresa não consegue nenhum ressarcimento mesmo obtendo êxito e provando que o governo estava errado as contribuições não foram acatadas pelas áreas técnicas pois a lei estabeleceu que a devolução dos créditos deve ser realizada no âmbito dos processos tarifários e não para cada consumidor individualmente não há portanto discricionariedade por parte da ANEL quando da revisão de tais valores aos usuários do serviço público de distribuição ademais a lei determinou a ANEL a destinação integral em proveito dos usuários dos serviços públicos de energia elétrica dos valores objeto da repetição de indébito pelas distribuidoras de energia elétrica em razão do recolhimento a maior por ocasião de alterações normativas ou de decisões administrativas ou judiciais que impliquem redução de quaisquer atributos ressalvados os incidentes sobre a renda e o lucro eventuais ressarcimentos de custos a distribuidora que já seja um objeto de metodologias vigentes não fazem parte do escopo da presente consulta pública e poderão ser tratados no âmbito da consulta pública número 5 na subseção seguinte trato das contribuições da light a concessionária traz a questão de que a cp 5 de 2021 ainda não foi concluída pela anel e que as questões postas pelos diversos agentes do setor não só pela light no bojo daquela consulta são prejudiciais e devem ser decididos pela agência antes de ser proferida processada perdão a rt em debate entretanto tal argumento não merece prosperar mais uma vez reforça-se que a lei determinou o anel a destinação integral em proveito dos usuários dos serviços públicos de energia elétrica dos valores objetos da repetição de indébito pelas distribuidoras em razão do recolhimento a maior por ocasião de alterações normativas ou de decisões administrativas ou judiciais que impliquem redução de quaisquer tributos ressalvados os incidentes sobre a renda e o lucro desta forma não há que se falar em concluir a CP 5 para só depois atender ao comando legal a light também apresenta o argumento que o repasse dos créditos em discussão em consonância com a jurisprudência do superior tribunal de justiça submete-se a prescrição decenal conforme o artigo 205 do código civil o qual fixa o maior prazo prazo prescricional da legislação civil entende a light que a lei 14385 não afastou nem poderia o prazo de prescrição já consumado sobre a pretensão dos consumidores ocorre que a procuradoria federal junto a anel abordou essa questão no parecer número 50 de 2022 e por não existir irregularidade nos faturamentos dos consumidores ocorridos no passado tendo em vista que a base de cálculo para apuração do piscofim somente restou alterada após decisão judicial apenas a partir da referida decisão que a anel poderia atuar no deslinde da questão regulatória não incluindo a alegada prescrição trazida pela light e aqui eu trago parte do do parecer da procuradoria assim não há como acatar a referida contribuição outra contribuição trazida pela concessionária que o repasse na forma pretendida pela anel não alcança a finalidade para a qual foi editada a lei que é garantir a restituição em proveito dos usuários dos serviços públicos afetados pela respectiva área de concessão acrescenta que a fixação de redutor tarifário uniforme não identifica os usuários afetados nem promove o repasse na efetiva proporção do quanto cada um deles tenha sido afetado adicionalmente a concessionária lista uma série de consumidores que não foram afetados e aqui cita vários deles com sua contribuição o que a light de fato propõe é a devolução dos créditos via CPF ou CNPJ o que viola o disposto na lei 14385 que estabeleceu a devolução dos créditos que a devolução dos créditos deve ser realizada no âmbito dos processos tarifários e não para cada consumidor individualmente não há portanto discricionalidade da anel quando da reversão de tais valores aos usuários do serviço público de energia elétrica as tarifas provenientes do processo tarifário são para grupos de consumidores agrupados por nível modalidade postos tarifários assim não há possibilidade de cálculo tarifário para cada consumidor individualmente ressalta-se que a regra definida pela light que exclui determinados consumidores do procedimento de devolução dos créditos tributários não consta do texto legal pela lei as únicas exclusões que podem ser consideradas pela anel na devolução dos créditos foram definidas nos incisos terceiro quarto e quarto do parágrafo primeiro do artigo terceiro b da lei 9427 e aqui eu reproduzo esses dois incisos e eu vou dispensar a leitura reforça-se ao estabelecer explicitamente a devolução integral dos valores do indébito por meio de processos tarifários o legislador estabeleceu premissas sobre as quais não há discricionalidade da atuação da anel a devolução alcançaria na prática os usuários de cada área de concessão limitando a devolução à área de atuação da distribuidora e não a consumidores individuais ademais tendo em vista que as tarifas aplicáveis aos segmentos de distribuição homologadas nos processos tarifários são calculadas por grupos de consumidores por nível de tensão modalidade e postos tarifários não seria possível que tal devolução ao ser realizada mediante tarifa ocorresse exclusivamente para consumidores específicos que estivessem conectados à distribuidora durante o andamento do processo judicial que discutiu a base de cálculo do Piscofins corrobora esse fato que diante das parcelas que compõem a receita da requerida das distribuidoras nos termos dos contratos de concessão a reversão dos créditos tributários decorrentes das ações judiciais utilizando-se os processos tarifários deve ser realizada por meio de componentes financeiros cuja regulamentação consta no submódulo 4.1 a 4.4 dos procedimentos de regulação tarifária pro RET os componentes tarifários positivos ou negativos são adicionados à receita da distribuidora e recolhidos mediante tarifa a partir do consumo corrente assim de forma equivalente ao estabelecer a destinação dos valores objeto de repetição de indébito pelas distribuidoras utilizando-se os processos tarifários a lei não determina que seja observada eventual participação do usuário na efetiva constituição do valor a ser devolvido de forma distinta ao entendimento apresentado pela light adicionalmente se de fato houvesse tal disposição na lei para devolução individualizada não seria necessária a previsão de descontos de desconto de eventuais valores repassados pelas distribuidoras da energia elétrica diretamente aos consumidores em virtude de decisões administrativas judiciais ou judiciais nos termos do inciso quarto que citei anteriormente e na nova que está na nova redação da lei 9427 também no parágrafo primeiro que também citei antes do artigo terceiro B incluído para garantir a devolução difusa mediante tarifa não causaria ônus ao distribuidor em caso de uma decisão administrativa ou judicial para ressarcimento a um consumidor específico cabe ressaltar ainda que esse procedimento foi adotado para todas as demais distribuidoras que passaram por RTE nos termos da lei citada além daqueles cujos processos tarifários foram homologados após a sanção da referida lei ainda assim apenas a Light questionou no âmbito da revisão extraordinária a devolução difusa estabelecida pela ANEL nos referidos processos tarifários traz ainda a concessionária a questão que a nota técnica da SGT e da SFF que foi disponibilizada durante a consulta pública 47 que ela cita essa nota técnica cita a previsão de 12 meses de compensação tributária pela Light entende a concessionária que ao assim fazê-lo as áreas técnicas ignoram que processo tarifário subsequente não ocorrerá em 12 meses mas já em março do ano seguinte a projeção a que se refere a lei portanto deveria considerar apenas os créditos dos próximos 4 meses cabe nesse ponto mencionar que as RTS realizadas em função da lei foram homologadas considerando a data base do processo tarifário original desde que a ação judicial tivesse seu trânsito em julgado com as correspondentes créditos tributários homologados naquela data o que se aplica no caso da Light cuja revisão tarifária periódica tinha como data base 15 de março de 2022 adicionalmente nos termos da lei destaca-se que as RTS foram processadas exclusivamente com a alteração do valor dos créditos de piscofins restando todos os outros parâmetros inalterados ademais o fato da vigência da nova tarifa não ter aplicação integral em 12 meses implica que o valor aproveitado pelos consumidores não será total uma vez que a abertura das tarifas prevê a validade destas por 12 meses assim o valor não aproveitado pelos consumidores será contemplado no cálculo da neutralidade e os consumidores observam e os consumidores observarão a diferença na aplicação das tarifas ao longo dos 12 meses subsequentes em março de 2023 e fevereiro de 2024 a última contribuição a última contribuição da Light a última contribuição da Light foi em relação a observância do equilíbrio econômico financeiro conforme se extrai em verbos da manifestação e aqui tem a manifestação não vou dispensar a leitura mas apenas alegando desequilíbrio da concessionária sobre esse tema as tarifas aplicáveis aos usuários do serviço público de distribuição de energia elétrica são aqueles de equilíbrio cuja definição segue estritamente aos dispositivos do contrato em conjunto com as regras de reajuste e revisão essas tarifas devem ser suficientes a adequada prestação do serviço e a manutenção do equilíbrio econômico financeiro da concessão desde a sanção da lei 14385 a ANEL vem aplicando seus critérios e dispositivos dos processos de revisão ou reajuste tarifário a lei traz dispositivo específico que estabeleceu que os processos tarifários homologados em 2022 até a sanção da lei deveriam ser ter instruído os processos extraordinários que tratassem exclusivamente da destinação desses recursos na prática as ações judiciais que discutiram a base de cálculo do Piscofins resultaram na devolução das contribuições a maior no passado em função de alterações na sua base de cálculo ou seja se o valor foi recolhido a maior este deve ser devolvido aos consumidores quem suportou os quais suportaram o custo ao longo dos anos é isso que preconiza a lei e a devolução é no entendimento da ANEL garantia da manutenção do equilíbrio econômico e financeiro da concessão ou seja o resultado das ações judiciais deveriam ensejar alteração das tarifas de energia elétrica em benefício dos consumidores por outro lado a situação econômico e financeira da empresa depende da gestão da própria distribuidora compete a ANEL monitorar fiscalizar e exigir que as distribuidoras obtêm um patamar adequado de sustentabilidade de modo a não pôr em risco as obrigações das outorgadas como a qualidade do serviço prestado a adimplência setorial e tributária e a capacidade de investimentos nesse caso há processo específico de monitoramento e atualmente a empresa deve obedecer a parâmetros e critérios específicos tratados na resolução normativa da ANEL o descumprimento desses critérios após o devido processo de ampla defesa e contraditório poderia culminar em processo punitivo que no limite poderia ensejar a caducidade da concessão no entanto a destinação de crédito dos créditos tributários decorrente de ações judiciais não pode se confundir com a sustentabilidade da concessionária pois nos termos da legislação aplicável esse recurso é do consumidor nesse sentido entende-se que está preservado o equilíbrio da concessão sem prejuízo do encaminhamento do processo de monitoramento da sustentabilidade da distribuidora quanto a RTE COVID a Light de fato realizou o pedido conforme previsto no PRORETE no item 2.10 cuja análise de admissibilidade não foi concluída pela ANEL ademais a aprovação do pedido da RTE e de suas correções não geram efeitos tarifários de imediato os efeitos serão incorporados apenas no processo tarifário subsequente à homologação da RTE e importante frisar que o mero pedido de RTE não indica qualquer desequilíbrio é necessário que se prove o fato gerador que se demonstra ocorrência do desequilíbrio econômico financeiro que haja nexo de causalidade entre esse desequilíbrio e o fato gerador ou seja qualquer desequilíbrio ocasionado pela gestão empresarial da distribuidora não implicará a homologação do pedido da RTE ademais a análise desse pedido não guarda qualquer relação com a análise do processo da RTE motivada pela Lei 14.385 e sua análise será realizada em processo específico desta forma as contribuições trazidas pela Light no âmbito da CP 47 não tem como ser acatadas conforme fundamentos apresentados nesta subseção trato do resultado da revisão tarifária extraordinária propriamente dito esse resultado conduz a um efeito médio nas tarifas a ser percebido pelos consumidores de menos 5,89% sendo de 5,68 menos 5,68% em média para os consumidores conectados na alta tensão e de menos 6% em média para os consumidores conectados na baixa tensão conforme a tabela que está também na fundamentação do voto e na tabela a seguir estão apresentados os valores referentes aos créditos de piscofins considerados originalmente no processo tarifário da distribuidora e os valores considerados para a atual RTE então nessa tabela 2 constam os valores e se nós somarmos as parcelas piscofins as duas parcelas os valores disponíveis e a previsão de 12 meses nós estamos falando no valor de 1 bilhão 846 mil 656 mil perdão 1 bilhão 846 milhões 656 mil 4468 reais e 99 centavos oportuno ressaltar que os valores disponíveis e de previsão utilizados pelas áreas técnicas que conduziram ao efeito médio discriminado na tabela 1 foram encaminhados pela própria Light em julho de 2022 e os ajustes decorrentes das diferenças entre os valores realizados e projetados serão feitos a partir do reajuste de 2023 os valores relacionados na tabela 2 em estrita obediência aos termos da lei observaram as seguintes premissas primeiro devolução nos processos tarifários às distribuidoras segundo a destinação integral dos valores de créditos aos consumidores de energia elétrica para tanto foram considerados o valor total do crédito utilizado em compensação até a data base do processo tarifário os valores dos créditos a serem compensados até o processo tarifário subsequente descontando-se os tributos incidentes e os valores repassados pelas distribuidoras de energia elétrica diretamente aos consumidores em virtude da decisão administrativa de decisões administrativas ou judiciais e eventuais valores que tenham sido revertidos em processos tarifários anteriores a 2022 nos termos do decreto do despacho 361 de 2021 especialmente quanto aos tributos incidentes foram considerados aqueles recolhidos a receita federal foi considerado piscofins incidentes sobre a receita financeira decorrente da atualização dos créditos que compõem o saldo ativo tributário e o imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido recolhido conforme informações declaradas pela distribuidora ressalta-se que o tratamento definitivo desse tributo em específico no caso imposto de renda e contribuição social será discutido no âmbito da CP5 de 2021 considerando os reflexos contábeis decorrentes da lei destaca-se que os valores foram atualizados pela selic até a data base do processo tarifário estão sujeitos à fiscalização da ANEL com a alteração das tarifas da distribuidora se faz necessária a atualização dos valores dos subsídios tarifários a tabela a seguir apresenta o valor mensal a ser repassado pela CCEE a distribuidora no período de competência de janeiro de 2023 a fevereiro de 2023 até o décimo dia útil do mês subsequente então essa tabela mostra os valores dos subsídios que serão repassados pela CCE a light antes de passar ao dispositivo eu quero aqui agradecer as áreas técnicas que se se empenharam nesse processo aqui faço uma um agradecimento aqui a e parabenizar também a equipe da SGT e aqui estão presentes servidores da 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 SGT está aqui o superintendente Davi o superintendente adjunto Cláudio Elias também agradecer aqui a que também se envolveu nessa discussão e aqui está presente a superintendente Camila Bonfim ex ex-diretora geral da ANEL e também a equipe da superintendência estão presentes aqui nos acompanhando é Ricardo o servidor Ricardo e o servidor Leonardo são os que eu estou conseguindo enxergar aqui na daqui da da e também quero agradecer um agradecimento especial aqui a a a a a que foi quem trabalhou nesse processo junto com as áreas técnicas e e teve um foi um foi um trabalho muito importante com dedicação plena para que a gente chegasse a esse resultado obrigado Nara é e o diretor Ricardo fez uma observação mas enfim eu vou passar o dispositivo diante do exposto que consta no processo do processo número 48.500006031 2022 83 voto por emitir resolução homologatória conforme minuto anexo a fim de aprovar novas tarifas de aplicação da light da light serviços de eletricidade S.A. a vigorar a partir de 15 de dezembro de 2022 com efeito médio a ser percebido pelos consumidores de menos 5,19% sendo de menos 5,68% em média para os consumidores conectados em alta tensão e de menos 6% em média para aqueles conectados em baixa tensão fixar as tarifas de energia TE e as tarifas de uso dos sistemas de distribuição atuja de aplicáveis aos consumidores e usuários da light e homologar o valor mensal a ser repassado pela câmara de comercialização de energia elétrica CCE a distribuidora para custeio dos subsídios retirados da estrutura tarifária e antes de de encerrar aqui a leitura do voto também quero agradecer a própria light e aqui está presente o Emerson que representando a empresa que também fizemos aí inúmeras discussões inúmeras reuniões e também agradecer aqui ao Conselho de Consumidores que também está presente aqui na não ah é da Enel desculpe é que mas de qualquer forma agradeço ao Conselho de Consumidores da Enel Rio que está que está aqui presente também acompanhando a nossa reunião ok a Enel não estamos falando da Enel Rio estamos falando da light mas todas estão no Rio de Janeiro então os consumidores do Rio de Janeiro serão beneficiados com esse com esse com essa devolução agora em discussão é o voto em discussão eu só eu só queria colocar uma questão primeiro que a meu ver também a lei já era auto regulamentar auto aplicável não bastaria consulta pública não necessariamente precisaria de consulta pública porque já era bem bem esclarecida e concordo com você e com o procurador é eu só queria ler um pedaço um uma frase do do mandato de segurança que a que a agência que a o agente entrou para destacar um um ponto doutorial que a gente precisa ter um pouco de atenção entendo que o controle de ato administrativo pode ser feito pelo judiciário não só do ato administrativo mas também do legislativo acho que se tiver alguma coisa legal é é justo é lícito que os agentes ou qualquer outra pessoa tem o direito de pleitear o que quiser na justiça só entendo que precisa ter um pouco mais de cuidado quando é põe suspeição a atos da própria agência eu vou só ler uma frase a agência buscou socorro no poder legislativo para amparar sua pretensão de redução tarifária em ano eleitoral acho sério e me preocupa dizer que em ano eleitoral a agência tinha pretensão de abaixar tarifa com intuito de que? de promover quem está no poder ou quem vai entrar sim eu acho que é justo é lícito o o direito do agente buscar a justiça mas acho que tem que tomar mais cuidado com o que escreve porque fico preocupado quando eu leio alguma coisa assim porque hoje qualquer ato da agência uma hora que não agrada a um ele diz que a gente está fazendo pede socorro falando que a gente está invadindo competência de outro o outro um que não agrada o outro fala que a gente está pedindo socorro legislativo para redução tarifária em ano eleitoral eu fiquei um pouco preocupado assim com esse tipo de postura do agente quando vai a justiça acho que muito oportuno seu comentário Tilly vejo com a mesma preocupação eu lembro o quanto no final do ano passado as distribuidoras estavam sofrendo lá com a escassez hídrica ai meu Deus eu tenho que só me situar no ano passado retrasado eu estou meio perdida mas fato é que foi uma briga muito grande para a gente aprovar a conta escassez hídrica e na época o pessoal falou assim vocês estão aprovando um financiamento com intuitos eleitorais e a gente sempre defendeu no mérito a gente tem que pensar no mérito o quanto que é relevante ou não dar alívio para os consumidores e ai é justamente numa hora é oportuno na outra hora não é eu acho que a gente tem que ter muito cuidado assim a gente não trabalha assim a agenda eleitoral tem a cada quatro anos e a gente não tem como a gente ficar se mobilizando em função de agendas eleitorais então a gente tem que ver justamente se no mérito esses alívios tarifários ou o que quer que seja são relevantes para a sociedade e relevantes para os agentes do setor então eu acho que a gente é assim todo tipo de argumento é uma faca de dois gumes assim a gente tem que ter muita atenção com isso eu acho bem eu vou me alinhar ao que vocês disseram nós falamos isso inicialmente também o procurador-geral Luiz Eduardo fez menção a esse a essa essa peça né essa que consta do do pedido do mandato de segurança e de fato é é inconcebível que o agente faça esse tipo de alegação e mais do que uma alegação é uma acusação né que é grave né porque a ANEL ela tem é ela tem um dos seus valores eu gosto de repetir então tá aqui no quadro que está na ANEL é é o atendimento ao interesse público né sempre estamos olhando para isso a ANEL ela é uma agência de estado então ela não está ela não está ela não está ela não está submetida respeitando mas não está submetida ao 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 poder ao poder legislativo ao poder concedente ao governo federal respeitando e cumprindo a lei claro que nós sempre vamos cumprir a lei aqui nós estamos fazendo fizemos na verdade isso né porque embora não concordando e respeitando claro que as decisões judiciais é mas questionando as decisões judiciais porque recorremos né ao judiciário para combater ou eliminar que tinha sido concedida mas vencida a eliminar nós cumprimos e realizamos uma consulta pública e foi mais do que 30 dias né porque a ANEL ela 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 embora o pedido tenha sido de 40 de 30 dias a nossa consulta pública foi por um período maior do que esse então é inconcebível que a ANEL receba esse tipo de acusação e aí concordando especialmente com o que disse a diretora Agnes que nós somos nós todos os agentes respeitam a autonomia da agência a competência técnica da agência até o momento em que a sua expectativa não é frustrada né e aí quando isso acontece aí sim e foi o que aconteceu não foi a ANEL que recorreu ao legislativo né foi a própria concessionária que recorreu ao judiciário para combater aquilo que era uma interpretação dentro da competência técnica da agência e que nós não temos dúvida de que existe né e por isso fiz referência inclusive às áreas técnicas que trabalharam nesse processo mas não só a própria dentro do desse espírito de transparência fizemos inúmeras reuniões não só com a empresa com a concessionária mas também com os consumidores da Light da mesma forma que temos feito com a ANL Rio e os consumidores da ANL Rio e aqui está presente se eu não estiver enganado o Conselho de Consumidores do Amapá da Equatorial o Amapá então veja como que é importante aqui estão presentes os consumidores também então nós estamos olhando para esse equilíbrio perdão do Pará também desculpa eu não tinha visto do Pará também então eu veja como é importante né esse momento em que a gente tem aqui a participação dos consumidores a participação da própria concessionária a Light está presente então nós não temos nós não temos nenhum receio de falar sobre o que nós estamos fazendo e defender os nossos argumentos e ouvimos os argumentos contrários quantas vezes aqui nessa nessa própria reunião nessas reuniões da diretoria nós por conta de uma sustentação oral de um agente de um interessado no processo nós retiramos o processo da pauta para reavaliar né e quantas vezes nós mesmo sem a sustentação oral por uma uma reunião que pode acontecer né eventualmente aconteça antes da deliberação nós retiramos ou não incluímos na pauta para estressar ao máximo os nossos argumentos e ouvir os argumentos dos demais então e só complementando esse ponto desculpa por vezes mudamos de opinião o próprio relator traz um voto e no final da reunião é convencido pelos outros ou mantém por vezes mudamos de opinião acho que isso é a beleza do colegiado acho que é importante só eu tenho repetido aqui com muita frequência dizendo que a beleza e o bom resultado ele está na divergência porque é exatamente quando divergimos que nós avançamos na discussão e nós não temos aqui nenhum nenhum preconceito nenhuma restrição a mudar de opinião se nós somos convencidos de que algo poderia ser diferente nós mudamos de opinião e muitas vezes pode parecer que as reuniões públicas da diretoria da ANEL elas eu vou usar aqui uma expressão popular e vocês me desculpem fazer o uso dela mas não é para inglês ver nós aqui discutimos os direitos quantas vezes e aí também fazendo eco ao diretor Tilly é quantas vezes que um diretor diverge do relator e e e o próprio relator muda a posição quantas vezes que a procuradoria da ANEL ela diverge de algum posicionamento na sua opinião e a procuradoria opinativa ela na opinião dela ela diverge do entendimento eventualmente do próprio relator quantas vezes que nós somos orientados pela secretaria geral para o encaminhamento então aqui nós nós temos transparência transparência total aqui eu sempre agradeço eu sempre agradeço da mesma forma que agradeço para a minha equipe de assessoria quando eles divergem de mim porque é a oportunidade que eu tenho de rever aquilo que eu estou pensando e aqui na diretoria a mesma coisa eu agradeço muito quando vocês quando todos eu tenho certeza que a diretora Agnes diretor Ricardo diretor Sandoval diretor Fernando também agradecem muito as críticas porque é na crítica que a gente consegue construir o melhor resultado mais um comentário assim quando eu penso na questão do mérito que é o que a gente enfrentou na conta escassez hídrica é justamente tira o contexto eleitoral a gente não ia fazer isso é óbvio que faria então assim por isso que eu acho esse argumento muito falacioso e muito ele ele politiza uma discussão que é da técnica entendeu então assim eu acho que a gente não tem necessidade de passar por isso e aí eu acho que vale o pedido né pros agentes por favor pensem muito antes de colocar esse tipo de coisa porque fragiliza justamente a instituição você levantar essa dúvida de que a instituição tá agindo em função de agenda eleitoral é completamente é incabível assim então acho que tem que ter atenção a isso assim é se se anel o dia tenho certeza que isso não vai acontecer mas se acontecer é a falência total da regulação bem não havendo outras manifestações em votação eu voto com o relator no caso aqui não há de viajante não eu vou acompanhar o relator ok bom eu agradeço da mesma forma bem eu por unanimidade dos votos é declaro que a diretoria da anel decidiu por aprovar novas tarifas de aplicação da light serviços de eletricidade S.A. vigorar a partir de 15 de dezembro de 2022 com efeito médio a ser percebido pelos consumidores de menos 5,89% sendo de menos 5,68% em média para os consumidores conectados em alta tensão e de menos 6% em média para aqueles conectados em baixa tensão fixar as tarifas de energia TE e as tarifas de uso de distribuição TUSD aplicáveis aos consumidores e usuários da concessionária homologar o valor mensal a ser repassado pela CCE à distribuidora para custeio dos subsídios retirados da estrutura telefária e eu solicito que o secretário-geral Carlos Eduardo por favor enuncie o próximo item da pauta item 2 processo 48.500.0049.10 2021 dígito 90 assunto reajuste tarifário anual de 2022 da Energiza Acre distribuidora de energia S.A. a vigorar a partir de hoje 13 de dezembro de 2022 diretor relator Elvio Guerra abre A A A A A A Obrigado. A Energiza Acre, a concessionária do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica, concede na cidade de Rio Branco e atende aproximadamente 285 mil unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa atualmente um faturamento anual na ordem de R$ 663 milhões. Em 7 de dezembro de 2021 foi aprovado o reajuste tarifário anual de 2021 da Energiza Acre, conforme a resolução homologatória de 2.989, onde as tarifas foram em média reajustadas em 9,90% para o período de 13 de dezembro de 2021 a 12 de dezembro de 2022. Em 4 de julho de 2022, na sessão de sorteio público ordinário nº 26, o processo foi a mim distribuído. Em 11 de novembro de 2022, a concessionária informou os valores totais faturados por meio do encargo tarifário da conta Covid, aplicável ao faturamento dos consumidores que migraram do ambiente de contratação livre, o ACL. E em 22 de novembro de 2022, informou dados referentes à reversão de receitas especificadas à modicidade tarifária. Em 16 de novembro de 2022, por meio do memorando 173, a Superintendência de Regulação Econômica e Estudos de Mercado, SRM, informou os valores de repasse para os contratos bilaterais de compra de energia do portfólio da concessionária. Em 18 de novembro de 2022, por meio do memorando 337, a Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira, a CFF, informou a Superintendência de Gestão Tarifária, a SGT, os valores das receitas da concessionária, com ultrapassagem de demanda e excedente de reativos e das outras receitas, além da validação dos pagamentos de itens da parcela A e garantias financeiras. Em 9 de dezembro de 2022, a SGT encaminhou ao Conselho de Consumidores da Energiza Acre a proposta final de cálculo do reajuste tarifário, conforme dispõe o submódulo 10.2 dos procedimentos de regulação tarifária PRORET. O cálculo da revisão tarifária de 2022 foi consolidado pela SGT por meio da nota técnica nº 228, de 9 de dezembro de 2022. É o relatório, Procurador Luiz Eduardo. Senhoras e diretores, a Procuradoria não tem consideração em mérito a fazer, manifestando-se apenas pela homologação do reajuste. Bem, nós estamos aqui, então, tratando do reajuste tarifário anual da Energiza Acre, e esse reajuste, ele conduz a um efeito médio nas tarifas, a ser percebido pelos consumidores de 15,53%, sendo de 19,39% em média para os consumidores conectados na alta tensão, e de 14,69% em média para os consumidores conectados na baixa tensão, conforme o quadro que está na fundamentação do voto está aqui na tela. Eu solicitei, diretor Agnes, diretor Ricardo, que a SGT fizesse uma apresentação dos elementos que levam a essa proposta de reajuste, e essa apresentação será feita pela SGT e conduzida pelo servidor especialista em regulação, Ricardo Martins. Bom dia a todas e todos. Eu sou o Ricardo Martins, participo da equipe da Superintendência de Gestão Tarifária, a SGT, e vou apresentar uma síntese do reajuste tarifário desse ano, da Energiza Acre Distribuidora de Energia, que atende aos 22 municípios daquele estado. Peço licença, antes de iniciar a apresentação, para saudar a diretora Agnes Costa, nos seus primeiros dias aqui na ANEL, confiando, né, falou muito em confiança, confiança que a sua atuação junto à diretoria colegiada e a todo o grupo de servidores da agência, né, favorecerá, sem dúvida, né, o cumprimento da missão da ANEL, na verdade, missão da ANEL, aqui bem destacada, e buscando, né, falou em futuro, né, que se construa, né, em conjunto, esse, já nos dias de hoje, evidentemente, o futuro do setor elétrico, e que ele seja, de fato, o espelho da grandeza de nosso país, né, e com isso, favorecendo também o desenvolvimento sustentável, e, sobretudo, né, o bem da gente brasileira. Diretora Agnes, né, seja muito bem-vinda com a proteção do bom Deus. Bom, então, antes de iniciar, também é sempre importante destacar que, além da SGT, outras unidades organizacionais participam no processo tarifário, destaco a Superintendência de Regulação Econômica, Estudos de Mercado, a SRM, Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira, a SFF, e, evidentemente, o papel da assessoria na composição e no trato desse processo. Já de início, a gente apresenta já o efeito médio previsto com esse reajuste, que é de 15,53%, já reportado pelo diretor-relator, e, nesse slide, são apresentados os componentes que compõem a tarifa, né, dispostos na parcela A, que são os itens mais específicos, setoriais e que, enfim, são de menos controle da gestão da distribuidora, que, no total, a parcela A corresponde a 10,71% desse efeito, sendo 1,75% engaves setoriais, 1,67% transporte, 6,67% da compra de energia, 0,63% receitas irrecuperáveis. Já na parcela B, esse efeito, né, no reajuste, é da ordem de 3,34% nos custos mais diretamente gerenciáveis pela concessionária. Os componentes financeiros nesse processo representam menos 1,06% e a retirada dos componentes que vigiram nos últimos 12 meses é da ordem de 2,54% positivo. é sempre destacado que esse efeito médio de 15,53% não é percebido igualmente por todos os consumidores, depende do subgrupo de cada grupo tarifário, sendo que no grupo atendido em alta tensão esse efeito é 19,39% e no grupo B, 14,69%, destacando o subgrupo B1, que é residencial, cujo efeito é 14,63%. Aqui nós apresentamos a parte dos componentes financeiros os principais fatores que contribuíram para esse efeito desse reajuste, efeito médio. Então, em termos de encargos setoriais, a gente destaca o efeito de 1,84% no CDA uso, 1,80% nos encargos de energia de serviço de sistema, encargos de energia de reserva e de serviço de sistema e com a atenuação do encargo CDA eletrobrás, que é um encargo novo, de menos 2,58%. Já na parte de transporte, com efeito já citado de 1,67%, devido à atualização da tarifa de uso do sistema e receita anual permitida, com as resoluções que vigoraram a partir de julho 3,066% e 3,067%. Quanto à compra de energia, que é um dos principais fatores para esse efeito, para esse impacto nas tarifas, a gente cita os contratos no ambiente, o contrato de leilões, no ambiente regulado, com 2,20%, as cotas, 1,12%, e contratos bilaterais, para atendimento ao sistema isolado, daquela área de concessão, de 2,92%. Restando para receitas irrecuperáveis, 0,63%. Na distribuição, o efeito é de 3,34%, considerando o IPCA nos últimos 12 meses de 5,90%, descontado o fator X de menos 0,38%, que trouxeram esse efeito de 3,34%. Agora, a gente passa para os componentes financeiros, que representaram nesse reajuste menos 1,06%, no efeito médio, a gente destaca aqui a CVA, que é a variação da parcela A, entre o que foi dado em termos de cobertura tarifária e os valores efetivamente pagos pela concessionária. pagos e trazidos para a tarifa. Então, nesse caso, nós temos aí, com destaque, o CVA em processamento de encargos setoriais, que teve maior impacto, 3,03%. Um outro valor, aí, no caso de, um valor positivo e elevado, que é a reversão do diferimento que ocorreu no reajuste tarifário do ano passado. A gente recorda que no ano passado o efeito médio foi de 9,90% e foi impactado, foi reduzido, porque era previsto quase de 20%, por um diferimento que ocorreu por opção da empresa, por proposta da empresa, e que agora está sendo invertida e corresponde a 7,53% nesse reajuste. Um destaque relativo a parte de atenuação desse efeito, o principal deles é, diz respeito justamente ao ressarcimento de crédito piscofins, com base na lei 14.385 de 2022, e nesse montante aqui apresentado, cerca de 68 milhões, correspondendo a 10,21% de atenuação do efeito, está previsto o ressarcimento de toda a causa do processo, incluindo os próximos 12 meses, no caso da Energiza Acre. E, de certa forma, a gente apresenta aqui as mitigações desse efeito tarifário, seja da parte dos componentes financeiros, que somam 18,69%, além da CDL Eletrobras, que é em torno de 17 milhões, de 2,58%, restando essa atenuação expressiva de 21,27%. Nesse gráfico de setorial, que não é nem de torta nem de pizza, mas, enfim, a gente apresenta a composição da tarifa, no caso, sem tributos. Então, nós temos aqui o principal, o custo de distribuição, 44,8%, seguido do custo de energia, 37,4%, encargos setoriais, 11,3%, custo de transporte, 4,9%, e receitas irrecuperáveis, 1,7%. Bom, era o que a gente tinha que apresentar. A gente destaca que detalhes a respeito desse reajuste estão disponíveis no site da ANEL, na nota técnica, número 228. A gente aproveita também para aqueles que tiverem maior interesse de aprofundamento, disponíveis também no site da ANEL, link do Luz nas Tarifas, dentre eles, o mais recente subsidiômetro, em que tem uma atualização dinâmica e apresenta com detalhes cada um dos subsídios que constam da tarifa dos consumidores. Obrigado. bem, agradeço ao Ricardo pela apresentação, didática como sempre, e em função dessa apresentação, vou pedir licença à diretora Agnes e ao diretor Ricardo para dispensar a leitura da fundamentação, porque eu apenas estaria repetindo aquilo que já foi apresentado pela SGT, também agradecer a equipe da SGT, já mencionei aqui a presença do superintendente e do superintendente adjunto, o Davi e Cláudio, mas também agradeço a SRM e a SFF pela contribuição que deram para a apresentação deste processo nesta reunião. E assim eu vou passar diretamente ao dispositivo. Também vou agradecer ao Ricardo por não ter mencionado nem pizza nem torta, porque os diabéticos só na menção dessa palavra já a glicose aumenta, é o meu caso. Então, eu não posso ouvir falar em torta nem em pizza, eu vou agradecer porque ele já usou uma outra expressão hoje. Diante do exposto do que consta nos autos do processo 48.500.0049.10.2021.90, voto pela emissão de resolução homologatória conforme a minuta anexa a fim de homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da Energiza Acre a vigorar a partir de 13 de dezembro de 2022, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 15,53%, sendo de 19,39% em média para os consumidores conectados na alta tensão e de 14,69% em média para os consumidores conectados na baixa tensão. fixar as tarifas de uso dos sistemas de distribuição TUSD e as tarifas de energia elétrica TE aplicáveis aos consumidores e usuários da Energiza Acre estabelecer os valores de receita anual referente às instalações de transmissão classificadas como demais instalações de transmissão DIT e de uso exclusivo e homologar o valor mensal de recursos da conta de desenvolvimento energético a CDE a ser repassado pela CCE a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica a Energiza Acre de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária em discussão. Antes de colocar em votação não havendo observações da diretora Agnes e do diretor Ricardo eu quero na discussão do processo da Light eu fiz referência a inúmeros que contribuíram para o resultado final eu não fiz uma referência e vou fazer isso agora à Procuradoria Federal junto à ANEL e ao Procurador Luiz Eduardo que trabalharam intensamente no judiciário e não só no judiciário mas aqui internamente também para que a gente pudesse chegar àquele resultado. Então obrigado Procurador Luiz Eduardo em votação eu acompanho o relator eu voto com o relator por unanimidade declaro que a ANEL que a diretoria da ANEL decidiu por homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da Energiza Acre a vigorar a partir de 13 de dezembro de 2022 que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 15,53% sendo de 19,39% em média para os consumidores conectados na alta tensão e de 14,69% em média para os consumidores conectados na baixa tensão e demais disposições que estão no voto. Solicito ao secretário-geral Carlos Eduardo que enuncie o próximo item da pauta. O item 3 processo 48.500.0004955 2021 dígito 64 Assunto reajuste tarifário anual de 2022 da Energiza Rondônia distribuidora de energia S.A. a vigorar a partir de 13 de dezembro de 2022 Diretor relator Ricardo Tille informo que há um pedido de sustentação oral para este item. A Energiza Rondônia distribuidora de energia S.A. é concessionária do serviço público de distribuição de energia elétrica sediada na cidade de Porto Velho e Rondônia e atende aproximadamente 685 mil unidades consumidoras cujo consumo de energia elétrica representa atualmente faturamento anual na ordem de 1,9 bilhões de reais bilhão de reais em 7 de dezembro de 2021 foi aprovado o reajuste tarifário anual da Energiza Rondônia conforme a resolução homologatória 2990 de 2021 quando as tarifas foram ajustadas em média em 6,93% o memorando 175 de 2022 da SRM de 17 de novembro de 2022 informou os valores repassos para os contratos bilaterais de compra de energia do portfólio da concessionária em 22 de novembro de 2022 a SGT recebeu o memorando 340 de 2022 da SFF com os valores das receitas de ultrapassagem de demanda e excedente de reativos e outras receitas além da validação dos pagamentos dos índices da parcela A e das garantias financeiras em 12 de dezembro de 2022 a superintendência de gestão tarifária SGT por meio na nota técnica 233 de 2022 consolidou os cálculos de reajuste tarifário anual da RTA de 2022 em 7 de dezembro de 2022 a SGT encaminhou ao conselho de consumidores a planilha final de cálculo do reajuste tarifário anual conforme dispõe a resolução normativa 652 de 17 de março de 2015 encaminhando a versão final em 12 de dezembro é o relatório a assentação oral a assentação oral será realizada pelo senhor Carlin do Lins Pereira Filho representante do conselho de consumidores da Energiza Rondônia o senhor dispõe de 10 minutos para tanto bom dia antes de eu começar minha apresentação eu queria aqui diretor Elvio diretor Tilly e diretor Agne endossar aquela insatisfação que vocês tiveram com aquela manifestação eu já sou eu estou na estrada já desde 69 no setor tem algum tempo desde a época do DINAI e confesso que até hoje nunca vi nenhum deslize por conta das decisões do setor elétrico eu queria fazer esse registro antes de começar a minha fala e também dizer que aqui está o Davi que vem conduzindo com muita propriedade todos esses cálculos existentes para buscar um valor que mantenha a saúde financeira do setor e também contemple os consumidores eu sou do Pará mas estou aqui como Rondônia aqui é o estado de Rondônia é um estado que tem o maior indicadores econômicos e sociais da região amazônica mas alguns indicadores aqui nos chamam a atenção ele tem a terceira maior mortalidade do país e é o segundo maior desequilíbrio da receita da disposição de renda que é a segunda colocada eu vou em frente aqui o número de consumidores existentes 72% da residencial mas eu chamo a atenção aqui do que tem de rural lá porque rural ainda é um grande problema em Rondônia o seu atendimento ok aqui o consumo de energia a média é uma média bem aquém da realidade nacional por conta justamente a gente vai ver mais adiante da renda per capita existente no estado e bem aqui nós vamos começar justamente alguns indicadores aqui nós temos o índice de continuidade o DEC ou a DEC já que é a adoração e o FEC e aqui até eu separei aqui porque a partir de 2018 foi quando efetivamente a Energiza assumiu e você pode ver aqui que no DEC até 2017 tinha um patamar e quando assumiram já vinha ruim mas vão piorar um pouquinho mais e pulou para 27,61 mas isso é um procedimento que vem acontecendo normalmente então deram uma folga justamente e isso fez com que a Energiza quando assumiu ela pulou de 32 para 35,47 em 2019 ela foi para 48,57 em 2020 foi para 35 e houve uma queda significativa de 2020 para 2021 por sinal isso dá ordem de 35% que é um valor significativo difícil de alcançar entendeu essa queda de mais de 10 pontos percentuais que no seu percentual global representa em torno de 35% o FEC acompanhou o FEC não tem grandes problemas isso fez com que nós tivéssemos essa curva aqui ela está hoje o DEC abaixo do regulatório está trabalhando com o indicador abaixo do regulatório no DEC e também está trabalhando abaixo do regulatório no FEC com muito mais folgas está certo? com muito mais folga agora o que nos chama a atenção é que nós temos as cidades com DEC com inferior a 10,5 habitantes que tem indicadores já regulatórios aqui você vê essa chupianga 71 horas tá ou seja já é já é um indicador ela trabalha por 102 e tem aqui São Carlos 162 horas são valores que deixam a comunidade 5, 6 dias sem energia tá agora o que mais nos chama a atenção é que aqui são municípios com pouca população né e aqui você vê os municípios com uma população maior tá onde o regulatório é bem menor como aqui é onde os municípios que tem menor população fosse um consumidor diferenciado um consumidor de segunda categoria eu entendo que a ANEL tem que olhar isso como um todo ou seja que seja utilizado os mesmos critérios para aquelas cidades que tem menor população para as cidades que tem maior população não desse esse tipo de tratamento aqui nós temos as perdas da energia tá de energia de energia eu coloquei aqui para sentir o que é trabalhar na região norte para que se tenha uma ideia o norte lá o PNT que é a perda não técnica teve 21,6 se você somar as quatro regiões do país chega a 18,3 ou seja somando as quatro regiões do país não dá a perda não técnica só da região norte tá a perda regulada também a perda regulada do norte é 15,8 e a a a a dos outros quatro das quatro outras regiões deu 13,9 e a perda total para que vocês tenham uma ideia deu 31,8 de 51,9 isso representa em torno de 63% da perda total do país só na região norte a dificuldade que tem de trabalhar lá né e bem aqui tem as perdas técnicas da Energiza Rondônia você vê que o comportamento aqui a PNT de baixa tensão aqui é só baixa tensão tá certo ela tem uma curva nessa faixa ainda de patamar está bem acima tá e a perda técnica a regulatória também ainda está bem abaixo ou seja esse comportamento começou a melhorar a partir de 2020 eu não alcancei essa planilha 2021 porque o programa da própria ANEL ainda está sendo ajustado nessa parte final eu estive lá com o pessoal da distribuição tá não consegui puxar de lado do site bem aqui as perdas não técnicas sob baixa tensão a Energiza Rondônia ela 1, 2, 3, 4, 5 é a sexta a sexta companhia tá você vê aqui tirando só as duas concessionárias do Rio de Janeiro toda ação do Norte aqui está justamente as duas do Rio de Janeiro pela dificuldade que tem por conta do morro rapidamente tá a participação que tem a perda não técnica na tarifa só a perda não técnica representa 4,5 na tarifa de energia elétrica isso faz com que bem aqui é um troço que eu queria fazer esse registro aqui tem as perdas não técnicas a regulatória e a que foi executada e nos chama atenção alguns casos em que a regulatória é muito maior do que a que está sendo executada eu entendo que isso tem que ser revisto pela própria Anel porque é um incentivo para você dizer olha você está ruim mas você pode piorar porque o seu índice regulatório é bem maior do que você está alcançando eu entendo que isso tem que ser revisto pela Anel e bem aqui em função dessa do impacto da energia no desenvolvimento dos estados esse quadro eu 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 acompanho 10 anos todo ano eu venho ajustando esse quadro e você vê aqui que no verde estão todos os estados do sul sudeste centro-oeste e no amarelo estão todos os estados do norte e nordeste então nós temos dois Brasis aqui a melhor situação você pode ver aqui que é justamente de Rondônia que tem a melhor renda per capita então isso aqui a gente tem que ter uma forma através da energia de começar a misturar isso aqui tá aqui a desigualdade que existe a desigualdade da renda dentro do próprio estado você vê que também os verdes também são os estados do sul sudeste centro-oeste então isso permanece por conta dessa mesma divisão que existe por conta da renda per capita o IDH a mesma coisa olha o índice de desenvolvimento humano nós temos dois Brasis novamente aqui nós temos aqui no verde os estados do sul sudeste e centro-oeste aqui do norte e nordeste e aqui o ranking das tarifas então aqui também as tarifas que estão em verde são as tarifas do sul sudeste centro-oeste e amarelo hoje a Rondônia tem a menúltima menor tarifa do país acima apenas do Amapá eu ainda não tenho o indicador mas pelo número anterior que nos passou ela deve subir sete posições e bem aqui algumas particularidades da área de concessão para que vocês tenham ideia o que é o estado de Rondônia apenas cinco é o penúltimo apenas cinco municípios detêm 70% do PIB do estado que é a capital Porto Velho Giparaná Vilhena Ariquemes e Cacoal cinco municípios detêm 70% do PIB do estado a renda per capita de Rondônia aproximadamente 20% superior a de todos os outros estados do norte aqui o DEC da empresa eu já citei lá mas aqui estão muito mais bem destacados como já foi citado eu vou passar aqui para o lucro líquido da empresa ela tiveram um lucro líquido somando os três últimos anos em número redondo dá em torno de 4,6 bilhões agora um troço muito interessante é que ela devolveu para o estado 54% do que ela lucrou que foi 2,5 bilhões diferente do que vem no setor elétrico o setor elétrico gira 300 bilhões anos e devolve para o país 5% só 5,15 bilhões eu acho que isso tem que ter uma maior preocupação para que esse dinheiro todo retorne também para o país um terço fica com o estado que uns 100 bilhões mas fica 200 bilhões e em 200 bilhões mesmo o setor elétrico só levou para a sociedade 15 bilhões que representa 5% existe ainda muita insatisfação lá pela queda de tensão muito variável e a área rural vem sofrendo com a falta de energia que reflete na perda de produção e consequentemente na perda da renda familiar esse assunto já foi tratado em uma reunião ontem aqui na própria ANEL era o que nós tínhamos para tentar muito obrigado pela atenção um minutinho só o presidente do conselho da Energiza Rondon está aqui presente o Fernando ali tem mais outros conselheiros o Lenine o Silvio a conselheira socorro e o conselheiro Edson lá então o conselho todinho os cinco representantes cinco classes de consumo estão aqui presentes para justamente acompanhar a homologação da tarifa da Energiza Rondônia muito obrigado procurador Luiz Eduardo muito obrigado senhor Carlin pela sustentação oral doutor senhores diretores esse caso é um caso de homologação de reajustarifário e por essa razão a procuradoria não se manifesta quanto ao mérito mas apenas no sentido da homologação vou passar para a fundamentação e eu para melhor descansamento também solicitei uma apresentação técnica mas antes eu queria fazer alguns comentários sobre a sustentação oral do conselho de consumidor primeiramente Carlin eu queria agradecer que para mim é muito importante o reconhecimento por parte dos consumidores da atuação dessa agência então assim quando você vem em defesa da nossa da agência eu acho que vem em defesa do consumidor e o reconhecimento do consumidor é muito importante para mim pessoalmente eu acredito que para toda a diretoria e para toda essa equipe técnica espetacular que tem nessa casa obrigado Carlin pela deferência e pela defesa em nosso nome e eu queria fazer alguns comentários se pudesse voltar a apresentação dele lá naquela questão do deck por favor enquanto vai voltando a apresentação eu vou adiantando aqui voltando para frente desculpa naquela primeira que ele fala eu só vou onde tem as cidades também acho que vai passando para ver deixa eu falar é do deck lá no começo pode deixar aí vamos lá o deck você vê que você tem um aumento quando é privatizado posso falar aqui em Doutor Elvi e Agnes posso falar bastante de Rondônia porque eu conheço bastante Rondônia foram 20 anos trabalhando no distribuidor todas as cidades que estão dizendo eu conheço pessoalmente são cidades pequenas então assim você vê que houve um aumento do deck lá quando assume a apresentação de energias natural porque houve um investimento muito grande em obras então quando você tem uma obra que não tem muita linha viva ou são obras estruturantes ou obras de transmissão de distribuição de média tensão isso impacta no primeiro resultado você vê que já começamos a ter resultado em 2021 em função de derrubar 10 pontos percentuais no número de deck eu vou fazer comentário dessas cidades eu recebi ontem do diretor presidente da Energisa que foi inaugurada foi desligada a 13ª usina térmica do sistema isolado de Rondônia então assim isso também vai ter um impacto muito grande nessa questão vamos lá extrema era sistema isolado foi interligado que é na divisa com Acre na chamada Ponta da Munã Alvorada também foi interligado um pouco tempo atrás Nova Mutum também não era sistema isolado mas era um precário lá Chupinguai foi feita uma obra grande nessa questão assim triunfo São Carlos continua isolado vai continuar tem um problema que é baixo madeira isso é muito difícil porque você não tem como chegar com a linha transição uma cidade muito pequena na beirada do rio sem acesso só fluvial assim quero colocar que houve um investimento muito grande agora também vou fazer uma colocação que estive lá com o pessoal da SFL é o caso Alexandre e a distribuidora preza que fez um investimento de quase 3 bilhões só que desses 3 bilhões doutor El 2,5 foi subrogação da CCC para desligar essas usinas térmicas então assim é política de Estado não só a distribuidora mas o Estado o Poder Executivo fazendo gestão para poder melhorar a qualidade e diminuir custo isso vai ter uma economia muito grande a melhoria para o consumidor e uma economia para o Brasil inteiro na 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 CCC então assim deixo aqui os parabéns para a Energiza mas coloco esse senão também para o Governo Federal que com a subrogação da CCC o investimento alto lá a construção de 17 subestações lugares precários lugares pequenos lugares que o consumidor era tratado como um consumidor de menor importância e que se fosse fazer esse investimento com o direito do distribuidor a tarifa de lá seria a mais cara do Brasil isso que é uma questão importante quando o Carlin destaca aqui que existem dois Brasis o Brasil que mais cresce é o norte que é densidade populacional mais baixa e que requer mais investimento se for isso refletir tudo na tarifa vai ter um Brasil mais pobre com a tarifa mais cara então acho que o Governo Federal precisa equalizar esse Brasil sul, sudeste centro-oeste com o norte e nordeste e aí cabe a gente cabe a agência recomendar isso que isso seja feita de forma mais justa e dito isso Carlin obrigado obrigado a todos os representantes do Conselho de Consumidor de Rondônia eu vou pedir uma apresentação técnica para poder melhor esse crescimento do reajuste eu queria só em cima do que o senhor falou o reconhecimento da sociedade de Rondônia das 53 concessionárias a única que avaliou a qualidade a melhora da qualidade no estado foi justamente Rondônia todas as outras 52 concessionárias deram valores negativos dentro da própria avaliação da ANEL do Premiasc foi a distribuidora que mais evoluiu ela só não foi premiada porque ela não atingiu aquela cota mínima de 60 pontos mas foi a melhor avaliada a melhor evolução claro quem está muito abaixo tem espaço para evoluir quem já está lá no topo do coelho não tem muito espaço para evoluir mas sim a meu ver e aí falando aqui com bastante segurança e bastante conhecimento a privatização nesse estado eu acho que no Acre trouxe o resultado o resultado está começando a aparecer e aí nós vamos enfrentar daqui a pouco a questão do Amapá vai chegar o Amapá num patamar que Rondônia tem chegado nós estamos falando em quatro anos de tempo para a maturação desse investimento acho que a gente precisa ter paciência e ver isso acontecer obrigado nem só Rondônia não alcançou como nenhum estado do norte alcançou é bom fazer esse registro aqui nenhuma empresa que lá se instalou no norte alcançou o índice mínimo da ANEL é bom fazer esse registro o que a gente entende é que os indicadores econômicos sociais tem que entrar na composição tarifária se não entrar isso vai continuar vai ter uma apresentação técnica eu acho que é o Anta Olá bom dia a todos sou Luiz Carlos Carrasa especialista em regulação da SGT e vou apresentar aqui o reajuste tarifário anual de 2022 da Energiza Rondônia então aqui o efeito médio a ser percebido pelos consumidores é de 22,01% ele resulta da variação dos diversos custos que compõem a tarifa os quatro primeiros aqui encargos transporte compra de energia receitas e recuperáveis relacionados a parcela A cujo efeito é de 11,27% no total o da distribuição que chamamos de parcela B efeito de 2,61% e os componentes financeiros que perduram por 12 meses nas tarifas o apurado nesse processo é de menos 2,88% e temos também a retirada do componente financeiro do processo anterior que foi bastante negativo então esse processo já tem um efeito dessa retirada de 11,01% então é um processo que já sai alto de começo dos cálculos e o efeito não é o mesmo conforme o subgrupo tarifário o do grupo A é de 24,66% o do grupo B 21,31% então o que conduz a esse efeito de 22,01% lembrando que o subgrupo B1 residencial o efeito é de 20,08% então aqui os componentes econômicos do processo os encargos setoriais apresentaram um impacto de 2,70 57% no efeito decorrente principalmente da CDE uso do ESS e também não obstante uma redução da CDE Eletrobras então basicamente foram os principais componentes que indicaram esse efeito positivo para os encargos transporte principalmente rede básica e fronteira com as tarifas publicadas nas resoluções de 3,066 e 3,067 de julho de 2022 então essas tarifas conduziram um efeito positivo da ordem de 1,97% a compra de energia 5,86% em boa parte explicada pela variação das cotas que reduziram o início da descotização aumento dos custos dos contratos de energia no ambiente regulado CCAR e também tem um contrato bilateral contratos bilaterais que aumentaram o ANG aumentou um pouquinho tudo isso dá esse efeito receitas irrecuperáveis 0,88% percentuais aplicados e a parcela B principalmente pelo IPCA foi o principal item que levou esse aumento de 2,61% aqui os componentes financeiros cujo resultado nesse processo é de menos 2,88% destaca-se pelo lado de aumento a CVA em processamento dos encargos setoriais principalmente a ESSER devido a despacho de usinas térmicas fora da ordem do mérito teve uma pequena redução da CVA em processamento de energia em comparação com a cobertura tarifária destaca-se também o crédito de Piscofins que está sendo considerado um financeiro bem negativo da ordem de menos 7,90% já considerando os valores dos próximos 12 meses e conforme a lei 14.385 de 2022 então aqui a composição da tarifa da Energiza Rondônia principalmente sem tributos energia 41,5% distribuição 36,3% encargos setoriais 5,5% transporte 6,1% transmissão e receitas irrecuperáveis 1,6% então muito obrigado obrigado um bom dia a todos bom dia a todos agradeço agradeço a apresentação do Carrasco terminou? desculpa agradeço eu queria fazer alguns destaques doutora Agues é um reajuste expressivo 22% mas quando você como bem apresentado pelo Carrasco 11% vem do componente financeiro do ano passado então a gente vem arrastando de componentes financeiros do ano passado que foram diferimentos ou foram aplicação negativa por causa da pressão tarifária que foi feita a crise hídrica e continua nesse ano em função da crise hídrica os reajustes têm tido todos eles de todos os distribuídos num patamar alto então se passamos agora pelo Acre um pouco menor agora Rondônia tem um caso específico doutor que a gente tem que valorizar primeiro dar luz ao congresso nacional que editou a lei 194 de lei complementar 194 que restringe a aplicação da tarifa de energia sobre a base da transmissão tira da transmissão só sobre energia o governador de Rondônia já aplicou essa tarifa no mês passado então o consumidor já está percebendo que houve uma diminuição agora com esse aumento vai equalizar essa tarifa se a gente comparar a tarifa aplicada em janeiro de 2022 com a janeiro de 2023 o reajuste que o consumidor de Rondônia vai perceber é na ordem de 1,68% então aí eu destaco aqui o que o governo do estado é o congresso nacional que já sabendo dessa pressão tarifária editou a lei e o governo do estado que prontamente já regulamentou a lei e pôs em aplicação não são todos os estados que fizeram isso então assim por mais que a tarifa efetivamente suba 22,1% o consumidor do estado de Rondônia em relação a tarifa aplicada em janeiro de 2022 vai perceber um aumento de 1,68% então assim eu acho que o congresso conseguiu seu objetivo e o governo do estado também conseguiu atingir o que era uma modificidade tarifária para o consumidor dito isso e agradecendo mais uma vez o Carras e a toda a SGT pelo excelente trabalho eu peço venha para poder ir direto à parte do dispositivo diante do exposto e do que consta do processo 48.500.004955 de 2021 voto pela emissão da resolução homologatória conforme nota anexa a fim de homologar o índice de reajuste tarifário RTA das tarifas da Energiza Rondônia avigorar a partir de 13 de dezembro de 2022 que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 22,01% sendo 24,66% para os consumidores de alta tensão e 21,31% para os consumidores de baixa tensão e demais encaminhamento fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição TUG e as tarifas de energia elétrica TE aplicáveis aos consumidores usuários da Energiza Rondônia estabelecer os valores da receita anual referente à instalação de transmissão classificada com demais instalações de transmissão dite de uso exclusivo homologar o valor mensal de recurso da conta de desenvolvimento energético CDA a ser repassado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica CCE a Energiza Rondônia de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifada é o voto em discussão queria agradecer pela apresentação pela sustentação oral do Carlinhos adorei a apresentação já pedi para os meus assessores salvarem eu acho muito importante a gente colocar nesse contexto dos estados eu gosto muito desse olhar dos dois Brasis a gente vai falar depois da CDA que é um outro processo mas o quanto a gente tem que olhar para a questão do desenvolvimento energético pela lógica do consumidor e não mais pelas fontes como era no passado então achei muito boa essa contextualização achei também muito relevante essa lembrança que o Chile fez do esforço da união com os aportes com o reconhecimento da subrogação da CCC para os investimentos esse é o objetivo de fato a gente não onerar as tarifas com esses investimentos que a gente entende que são relevantes para trazer esses estados para condições mais próximas ao sistema interligado então achei muito oportuno e também de reconhecer o esforço do governo do estado na questão da base do ICMS porque a gente vê que na prática o efeito sentido pelos consumidores vai ser muito menor e mais palatável então assim eu vejo eu sempre gosto de pensar nessa questão da composição das forças no fundo a gente tem que aplicar a regra que está no contrato seguir os critérios corretos para os reajustes mas sempre que tiver a possibilidade de a gente juntar e somar esforços para trazer alívios para essas pressões tarifárias é muito importante e eu acho que esse reconhecimento é muito válido da minha parte é isso eu também queria fazer alguns comentários que me alinham totalmente que disse o representante aqui do Conselho de Consumidores da Energiza Rondônia e também o que disse o diretor Ricardo e a diretora Agnes em relação às questões sociais eu acho que isso é muito importante nós temos quando eu não vou dizer a data mas quando eu estava no ginásio na época existia ginásio nós tínhamos uma leitura obrigatória uma leitura de um livro chamado Brasil Terra de Contrastes que foi escrito por Roger Bastidi que ele é de uma atualidade extraordinária porque nós realmente temos um país que tem contrastes e foi aqui mencionado pelo representante da Energiza Rondônia dos consumidores da Energiza Rondônia e realmente isso tem um esforço claro que existe um esforço do poder executivo do poder concedente em relação a corrigir determinadas diferenças e distâncias que existem entre regiões mas nós ainda temos muito o que fazer e também me chamou a atenção um ponto bom eu vivi como vocês sabem eu vivi na Amazônia no estado do Amazônia durante muitos anos também e acompanhei ali as dificuldades que o setor de infraestrutura não só de energia elétrica mas o setor de infraestrutura de modo geral tem as dificuldades que tem para prestar serviços públicos em todas as cidades em todas as comunidades da região dos sistemas isolados então é realmente é difícil mas é um esforço que temos que fazer porque nós não temos nós podemos ter contrastes pela geografia do país mas nós não podemos ter contrastes em relação aos consumidores e aos contribuintes então todos tem que ser tratados da mesma forma e na época eu lembro que algumas algumas cidades do interior do Amazonas tinham energia elétrica apenas 12 horas por dia então isso é trágico do ponto de vista de desenvolvimento econômico então há necessidade de realmente como disse o diretor Ricardo de que todos fiquem atentos ao poder executivo ao poder legislativo e a ANEL em relação a essa a reduzir essa distância entre entre regiões e me chamou a atenção diretor Ricardo na apresentação do Carlindo no caso representando o conselho de consumidores em relação a piora do DEC especialmente o DEC que fez um destaque do DEC no período a partir de 2017 então o diretor Ricardo que eu concordo a necessidade quando nesse processo de privatização houve a necessidade de investimentos muitos investimentos por parte da Energiza mas também eu lembro que havia também um equívoco no caso da Eletrobras na apuração do DEC então a rigor o que aconteceu a qualidade do atendimento especialmente quando nós olhávamos para o DEC já não era bom ou era ruim não vou aqui suavizar as palavras era ruim mas só que havia um equívoco da Eletrobras na época como controladora na apuração do DEC e isso foi corrigido quando foi feita a privatização então na verdade o indicador ele está medido o apurado pela Eletrobras ele estava aquém do valor real e quando da privatização isso foi corrigido então houve uma elevação mas na verdade essa elevação foi colocar nos patamares reais do DEC mas isso aliado também a questão da assunção do novo controlador isso também obviamente teve uma contribuição mas principalmente a contribuição a essa aparente elevação foi também muito devido grande parte devido a essa correção na apuração do indicador do DEC então eu acho que isso é uma observação que chama atenção mas o que é fazer a sua observação por conta dessa da importância que teve a correção no processo de privatização eu havia esquecido desse detalhe que não é pequeno e também teve isso houve um um ajuste nos valores informados que não condiziam com a realidade na verdade trouxe para a realidade o valor do patamar do DEC e como as obras também impactaram porque tem muito mais desligamento então também só falando dos consumidores quando eu cheguei em Rondônia a capital do estado tinha racionamento você vê são 22 anos 23 anos que eu cheguei em Rondônia melhorou o atendimento muito isso eu posso garantir lógico na época quando houve inauguração de Samuel entrou a Termo Norte que deu uma estabilidade no sistema o sistema foi interligado ao sistema nacional que era isolado era um sistema Rondônia-Acre hoje você vê que Rondônia está em um patamar em alguns indicadores trazidos pelo Carlinho de estados do Sudeste mas tem muito para melhorar e pode melhorar tem capacidade tem espaço para melhorar então assim eu acho que a gente precisa debruçar sobre essas concessões do Norte e Nordeste com bastante atenção sem dúvida ainda está em discussão em votação voto com o relator eu também acompanho o voto do relator e declaro que a diretoria da ANEL decidiu por homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da Energiza Rondônia a vigorar a partir de 13 de dezembro de 2022 que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 22,01% sendo de 24,66% para os consumidores em alta tensão e 21,31% para os consumidores em baixa tensão e demais encaminhamentos que estão no dispositivo do voto solicito ao secretário-geral Carlos Eduardo que enuncie o próximo processo o item 6 processo 48.500.0068.80 2022 dígito 37 e 48.500.0076.73 2022 dígito 08 assunto proposta de abertura de consulta pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta referente a revisão tarifária periódica da Energiza Mato Grosso do Sul Distribuidora de Energia MS a vigorar a partir de 8 de abril de 2023 e definição dos correspondentes limites dos indicadores de continuidade e duração equivalente de interrupção por unidade consumidora ou DEC e de frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora ou FEC para o período de 2024 a 2028 diretor relator Ricardo Tille o contrato de concessão de distribuição número 1 de 1997 que regula a exploração dos serviços de distribuição de energia elétrica na área de concessão no Mato Grosso do Sul distribuidor de energia SA estabelece-se em 8 de 4 de 2023 como data de realização da revisão periódica tarifária periódica da concessionária as metodologias aplicadas à revisão tarifária periódica das concessionárias de distribuição de energia elétrica estão contidas no módulo 2 e 7 do procedimento de regulação tarifária que trata do cálculo de revisão tarifária e estrutura tarifária em 10 de outubro de 2022 na sessão de sorteio público ordinário de 40 de 2022 o processo foi distribuído à minha relatoria as informações relativas ao cálculo de perda técnica regulatória foram prestadas pela SRD mediante a memorando 362 da SRD de 7 de dezembro de 2022 a subintendente de regulação de serviço de distribuição SRD por meio da nota técnica 077 de 2022 de 7 de dezembro de 2022 apresentou proposta para fixação dos limites para indicadores de DEC e FEC dos conjuntos de unidades consumidoras da CP está errado ali ali é da Energiza Mato Grosso do Sul para o período de 24 a 28 em 6 de dezembro de 2022 a SGT se reuniu com a concessionária para discutir para discussão da proposta preliminar do cálculo da revisão tarifária em 8 de dezembro de 2022 a proposta preliminar de revisão tarifária foi discutida com o Conselho de Consumidores da Energiza Mato Grosso em reunião virtual a superintendente de Fiscalização Econômica e Financeira SFF por meio do memorando 347 de 8 de dezembro de 2022 informou os valores referentes a base remuneratória da concessionária a superintendência de ação tarifária SGT por intermédio da nota técnica 277 de 9 de dezembro de 2022 submeteu a diretoria e colhejada a proposta de revisão da energia do Mato Grosso do Sul Procuradoria Senhores diretores na verdade senhor diretor até o secretário geral nos deixou vou manifestar em relação aos itens 5 6 e 7 todas as propostas de abertura de consulta pública de revisão tarifária a Procuradoria não tem consideração de mérito a fazer e a Procuradoria então se manifesta pela sua abertura então item 5 6 e 7 para melhor esclarecimento da questão da abertura pública eu só vou fazer uns comentários antes do servidor Leonardo fazer a apresentação aqui nós estamos falando da revisão periódica prevista pelo contrato de concessão a princípio nós estamos abrindo a consulta pública para as contribuições tanto dos consumidores quanto da distribuidora ou qualquer parte interessada então assim é um momento importante é um momento que a gente já sinaliza o que a gente quer mas é um momento preliminar é um momento que a gente vai receber todos os tipos de contribuição vão ser feitas as análises e posteriormente no fechamento a gente vai publicar a revisão então assim Leonardo eu gostaria que fizesse a apresentação por favor meu nome é Leonardo Geraldo Silva trabalho na superintendência de gestão tarifária e venho conduzindo esse processo de abertura de consulta pública para a revisão tarifária periódica da MS onde que passa agora sim desculpe então de pronto aqui apresento o efeito médio proposto nessa abertura de consulta pública de 8,97% feito esse decorrente da variação dos itens de custo que compõem as tarifas sendo que os três primeiros aqui indicados no lado esquerdo do gráfico são aqueles relacionados a parcelar encargos setoriais transporte compra de energia que contribuíram no total para 7,46% no efeito médio na sequência tem-se a contribuição ali dos da distribuição menos 2,41% portanto uma redução e a seguir os componentes financeiros apurados no presente processo 0,4% e a retirada daqueles considerados no processo tarifário de 2022 3,53% então o efeito médio ele não é homogêneo para todos os consumidores da área de concessão para o grupo A o efeito a tendência de ser menor 2,77% enquanto que para o grupo B o efeito previsto de 11,36% essa diferença de efeitos decorre principalmente de itens financeiros no processo tarifário de 2022 foram considerados financeiros negativos arrecadados na tarifa de energia que amenizaram mais significativamente a tarifa dos consumidores do grupo B que na totalidade são cativos e além disso nessa revisão verificou-se um aumento do custo da rede para atendimento a baixa tensão maior do que o observado para demais níveis de tensão passando agora o maior detalhamento iniciando pelos itens econômicos da parcela A então aqui eu indico com relação aos encargos os itens que mais contribuíram para o efeito médio tem-se a CDE escassez com contribuição de 1,57 a CDE uso 0,79 os encargos de SESER contribuindo com 0,67 e como item de amenização a CDE eletrobrás com menos 0,21% aqui é importante destacar que o efeito aqui da CDE eletrobrás menor aqui no caso da MS em relação aos demais concessionários é que aqui já estamos considerando a cota de 2023 desse encargo a cota de 2022 que ainda não foi percebida pelos consumidores da MS ela será indicada aqui no slide de componentes financeiros que eu mostrarei a seguir com relação aos custos de transporte os itens que mais impactaram foram aqueles relacionados a rede básica e a rede básica fronteira e também um custo aqui estimado na fase de consulta pública que a MS tem junto a MT com impacto estimado de 0,21% para compra de energia eu destaco o efeito associado a redução das cotas e aumento dos custos das usinas cotistas abarcadas pela lei 12 207 esqueci desculpa enfim esse aumento do custo de energia associado a CCGF tem a ver com a descotização das usinas das subsidiárias da Eletrobras passando aqui para como é um processo de revisão no processo de revisão a gente define as perdas técnicas e não técnicas a serem observadas ao longo do ciclo tarifário para as perdas técnicas está sendo usado um percentual de 9,55% que é o mesmo percentual de perdas técnicas do ciclo anterior aqui cabe destacar que a SRD tendo em vista a qualidade dos dados apresentados não conseguiu fazer a simulação de perdas técnicas sendo que esse número é um número provisório e a gente ainda precisa dessa simulação da SRD para definir na fase final perdas não técnicas para o ano de 2023 a aplicação do modelo previsto no PRORET indicou um percentual de perdas de 6,19% para o ano de 2023 e para o último ano do ciclo é uma trajetória de redução modesta 6,12% de perdas técnicas passo aqui agora a parcela B que está sendo definida na revisão então no geral a parcela B está sendo reduzida o primeiro item indicado é aquele relacionado aos custos operacionais que está sofrendo uma redução porque os custos operacionais atualmente presentes nas tarifas estão acima dos limites regulatórios então está sendo estabelecida uma trajetória de redução desses custos ao longo do ciclo tarifário os três itens seguintes são aqueles relacionados à base de remuneração regulatória aqui é importante destacar que a base de remuneração regulatória ela ainda não passou por fiscalização pela SFF então pode ser que esses itens também sofram alteração na fase final conforme eu disse para os custos operacionais a gente está estabelecendo a trajetória de redução dos custos ao longo do ciclo então componente T e PD que são componente T está sendo estabelecido em 1,39% quer dizer a parcela B vai ser reduzida ao longo do ciclo por esse percentual e o componente PD que é aquele relacionado à produtividade também se mostrou positivo então os dois somados indicam uma redução da parcela B ao longo do ciclo de aproximadamente 2% ao ano passando-se agora aos componentes financeiros aqui indico primeiramente itens estimados pela concessionária levados para essa fase de consulta pública CVA energia que está mostrando um sinal negativo ali e sobre contatação por sua vez com um valor significativamente positivo 3,73% destaco aqui também itens vamos dizer assim herdados do processo tarifário de 22 reversão do financeiro de bandeira escassez hídrica que foi um item negativo naquele processo e agora está sendo revertido também a recomposição a conta de comercialização de Taipu decorrente do empréstimo 10.665 de 2021 e por fim aqui destaco os itens de modicidade tarifária que estão sendo levados para consulta pública créditos de Piscofins financeiro de CD Eletrobras esse sim da competência de 2022 e efeito da neutralidade de Piscofins essa neutralidade de Piscofins é importante esclarecer que no caso da MS assim como de outras concessionárias foi realizada uma RTE em meados do ano passado em julho do ano passado então esse montante de Piscofins considerados naquela RTE ele não permaneceu nas tarifas por um período de 12 meses de forma que é necessário aqui fazer um ajuste que é exatamente esse item aqui indicado neutralidade de créditos de Piscofins passando aqui para a questão dos indicadores de continuidade da área de concessão aqui do lado esquerdo mostra o histórico de desempenho da distribuidora a linha indica os limites estabelecidos pela ANEL e as barras os valores apurados ao longo do tempo então com exceção do ano de 2015 a concessionária vem atendendo aos limites estabelecidos pela agência para os anos subsequentes de 2024 a 2028 está sendo estabelecida uma trajetória de redução do indicador DEC começando com 10,34 para o ano de 2024 e terminando-se com 8,42 para o ano de 2028 aqui é um gráfico similar agora para o indicador de frequência de interrupções para unidade consumidora e aqui tem-se que a concessionária vem cumprindo os limites estabelecidos pela agência com uma certa folga para o ano de 2024 está sendo estabelecida uma meta de 7,03 e uma redução ao longo do ciclo de forma que no ano de 2028 o limite é de 5,35 muito obrigado eu que agradeço a apresentação Leonardo obrigado Leonardo obrigado toda a equipe da SGT e doutor Elvio e Agnes aqui é uma abertura de consulta pública para revisão tarifária da Energiza Mato Grosso do Sul nós estamos falando ali no índice de 0,8 0,9 em torno de 9% um aumento médio mas se a gente for analisar o que foi apresentado pelo Leonardo aqui o objeto da revisão tarifária que é abrir a questão da concessionária da parcela B está diminuindo o índice a abertura de consulta pública em 2,4% então a parcela B está diminuindo os outros índices que compõem esse reajuste ainda vão ser analisados lá na época da revisão que é a parcela A que é PESTRU e componente financeiro que faz parte do processo de reajuste normal mas o índice de revisão que está sendo calculado está tendo um efeito de 2 menos 2 negativo de 2,4% de diminuição referente a parcela B que é o ganho de eficiência da distribuidora que é as melhores práticas então assim é um você vê o índice de DECFEC muito bom dessa distribuidora índice de perda bem baixo acho que é uma distribuidora que a gente tem que tem que dar os parabéns pela área de concessão no Mato Grosso do Sul está naquela defendida do Calino Sudeste Sudeste Sul e Centro-Oeste mas e tendo em vista também a apresentação feita pela Leonardo e toda a didática apresentada eu queria pedir Vênia para ir direto ao dispositivo a partir de tais argumentos considerando que consta o processo 48500 006880 de 2022 48500 7673 de 2022 voto por instaurar consulta pública entre 14 de dezembro de 2022 e 17 de fevereiro de 2023 com reunião presencial em dia 2 de fevereiro de 2023 para colher subsídios e informações para aprimorar a proposta referente à revisão tarifária periódica da Energiza Mato Grosso do Sul distribuidor de energia SA a vigorar a partir de 8 de abril de 2023 e definir os correspondentes limites indicadores de continuidade de duração equivalente e de interrupção por unidade consumidora DEC e de frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora FEC para 24 e 28 é o voto em discussão eu queria só fazer aqui uma observação é que embora o Mato Grosso do Sul ele está numa região não é na região norte nem na região nordeste mas o Mato Grosso do Sul também tem comunidades que de difícil acesso mas as comunidades que estão no Pantanal e eu mesmo estive a época com o ministro Bento visitando ou participando da inauguração de atendimento que a Energiza Mato Grosso do Sul estava fazendo para atendimento com energia fotovoltaica em uma comunidade bem isolada então ela acaba bom esse era um programa que era da Energiza em conjunto com o governo do estado do Mato Grosso do Sul então eu digo isso só para dizer que também ali há desafios importantes que a Energiza Mato Grosso enfrenta na região do Pantanal e também queria fazer só uma observação diretor Ricardo se aqui no dispositivo consta que será uma consulta pública entre 14 de dezembro de 22 e 17 de fevereiro de 23 com reunião presencial eu vou sugerir que se altere para a audiência pública porque aqui essa reunião presencial na realidade é uma audiência pública que é o termo que está na lei inclusive se você concordar nós alteraremos aqui para a audiência pública no lugar de reunião presencial eu concordo não vejo problema nenhum é a questão de formalidade que costar no processo está um estado do Brasil que eu não conheço Mato Grosso do Sul vou estar lá dia 2 de fevereiro para participar da audiência pública para presidiar a audiência pública não conheço o estado do Mato Grosso do Sul conheço as dificuldades do Mato Grosso do Sul fico feliz em ver um resultado que tem apresentado que a gente está prevendo para o consumidor de lá o diretor Ricardo não conhece uma das regiões mais importantes e belas do país que é o Pantanal então acho que eu até embora eu conheça eu vou até me dispor a acompanhar o diretor Ricardo bem em votação eu acompanho o relator eu também acompanho o voto do relator declaro que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu por instaurar consulta pública entre 14 de dezembro de 2022 e 17 de fevereiro de 2023 com reunião presencial com audiência pública em 2 de fevereiro de 2023 para acolher subsídios e informações para aprimorar a proposta referente à revisão tarifária periódica da Energiza Mato Grosso do Sul distribuidora de energia SA a vigorar a partir de 8 de abril de 2023 e definir os correspondentes limites dos indicadores de continuidade e duração equivalente de interrupção por unidade consumidora DEC de frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora UFEC para 2024 a 2028 solicito que o secretário-geral Carlos Eduardo enuncie o próximo item item 7 processos 48.500 0.0 68.31 de 2022 e 48.500 0.0 82.50 de 2022 assunto proposta de abertura de consulta pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta referente à revisão tarifária periódica de Energiza Mato Grosso distribuidora de energia SA MT a vigorar a partir de 8 de abril de 2023 e definição dos correspondentes limites dos indicadores de continuidade de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora o DEC e de frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora o FEC para o período de 2024 a 2028 diretor relator Ricardo Lavorato Chile O contrato de concessão de distribuição 3 de 97 que regula a exploração dos serviços públicos de distribuição de energia elétrica na área de concessão da Energiza Mato Grosso distribuidora de energia SA estabelece 8 de abril de 2023 como data de realização da revisão tarifária periódica da concessionária As metodologias aplicadas à revisão tarifária periódica da concessionária de distribuição de energia elétrica estão contidas no módulo 2 e 7 do procedimento de regulação tarifária pro-RET que trata do cálculo da revisão tarifária e da estrutura tarifária em 5 de setembro de 2022 na sessão de sorteio público ordinário 35 de 2022 o presente processo foi distribuído à minha relatoria As informações relativas ao cálculo de perda técnica regulatória foram prestadas pela SRD em 1º de dezembro de 2022 A superintendência de fiscalização econômica financeira SFF em 8 de dezembro de 2022 informou os valores referentes à base de remuneração da concessionária A superintendência de regulação do serviço de distribuição SRD em 8 de dezembro de 2022 apresentou a proposta de fiscalização dos limites para indicadores de DEC e FEC dos conjuntos da Unidade Consumidora da Energia do Mato Grosso para o período de 24 a 28 Em 6 de dezembro de 2022 a SGT se reuniu com a concessionária para discussão da proposta preliminar de cálculo de revisão tarifária Em 12 de dezembro de 2022 a proposta preliminar de revisão tarifária foi encaminhada ao Conselho de Consumidor o qual se manifestou resposta à convocação feita pela SGT para a reunião inicial A SGT em 8 de dezembro de 2022 submeteu à diretoria colegiada a proposta de revisão da Energiza Mato Grosso Mato Grosso é o relatório só destacando doutor Elvi que o eminente procurador-geral já se manifestou no item 6 7 e 5 Ok então podemos passar diretamente a fundamentação Mais uma vez eu solicito uma apresentação técnica para melhor descrevencimento dos números e dos fatos apresentados na revisão acho que é a Cecília que vai fazer é isso mesmo Cecília Bom dia a todos cumprimento os senhores diretores senhor secretário real especialmente a doutora Agnes pela primeira vez que nós estamos aqui juntas meu nome é Cecília Magalhães Francisco eu vou apresentar para vocês hoje a proposta de revisão tarifária periódica da Energiza Mato Grosso a nossa proposta que está hoje sendo submetida a consulta pública ela leva um efeito médio de 9,36% ao consumidor esse efeito médio é em decorrência dos itens de parcela A de 6,71% dos itens de parcela B que é o que a gente efetivamente está trazendo para a revisão em menos 3,55% bem como das retiradas dos componentes financeiros de 1,03% e das retiradas dos financeiros de 5,17% é importante ressaltar que o efeito médio para os consumidores não é igual para todos os consumidores os consumidores do grupo A eles verão um efeito médio de 8,54% já os consumidores do grupo B de 9,71% bom os itens de parcela A eles eles são compostos pelos encargos setoriais transporte e a compra de energia os encargos setoriais nesse processo estão impactando em 3,09% esse impacto vem principalmente devido a CDE contra a escassez que está participando pela primeira vez dos processos tarifários com impacto de 2,08% 2,80% já o custo de transporte foi impactado especialmente pelos processos tarifários da transmissão com impacto total de 0,83% e a compra de energia ela é impactada principalmente pela descotização das cotas da Eletrobras com impacto de 1,54% bom na revisão tarifária além de verificar as questões de parcela B a gente também altera os parâmetros de perdas para o ciclo para o ciclo tarifário no caso as perdas técnicas a gente tinha no último ciclo 10,04% na proposta que está indo para a consulta pública hoje nós estamos propondo 7,66% esse valor é importante destacar que devido à qualidade das informações dadas pela concessionária a ECD não foi possível convergir os valores então nós estamos usando a média o mínimo histórico de 7,66% então até o final da consulta pública esse valor deve ser alterado em relação às perdas não técnicas usando os dados de benchmark a gente tinha 6,74% de perda técnica no último reajuste a média histórica da da EMT foi de 11,93% e pelo método do benchmark nós temos um valor de 12,08% como a média histórica é menor do que o valor proposto pela metodologia nós ficamos com 12,08% de perdas não técnicas sem sem trajetória de redução ao longo do ciclo em relação ao parcela B nós estamos propondo o valor tem uma queda de menos 3,55% a metodologia comparativa traz um valor de custos operacionais com uma queda de menos 1,01% com uma trajetória de redução ao longo do ciclo já os valores de anuidade menos 0,48% da remuneração de capital menos 1,46% e da cota de depreciação de menos 0,66% esses 3 eles são afetados pela nova base o que aconteceu durante esse ciclo a gente teve um IGP-M com crescimento bem forte bem alto durante todos os últimos 5 anos então o valor de parcela B que a gente tem hoje é maior do que o crescimento da base de remuneração então o que a gente está vendo nessa revisão tarifária a gente está vendo uma redução da parcela B devido a esse forte crescimento de IGP-M ao longo do ciclo então hoje o que a gente tem de parcela B é maior do que o que a gente do que é o crescimento da base então na revisão a gente está corrigindo essa parcela B numa redução de 3,55% além disso na revisão tarifária também nós revemos os valores de PD e T ao longo do ciclo então o valor de produtividade nós estamos propondo um valor de 0,93% positivo ou seja vai haver uma redução ao longo do ciclo e de T que é a correção do custo operacional de 1,87% também uma redução e nesse processo nós temos o fator Q que ele altera todo o processo tarifário de 1,06% dentre os componentes financeiros nós temos os valores de CVA e sobre contratação que eles são valores estimados pela própria concessionária nesse momento a gente não consegue estimar esses valores ou a gente quer dizer não é que a gente não consegue é que a estimativa da concessionária é a melhor possível destaca-se que também aqui o ICMS não compensado na compra de energia de menos 4,5% e o financeiro de CD Eletrobras que ano passado não foi considerado então esse ano ele está entrando aqui com menos 1,9% esses são os itens de modicidade destaca-se também que nos processos passados foram considerados em prol da modicidade o bônus de Itaipu e a revisão do financeiro de bandeira escassez que estão contribuindo aqui com 2,7% e 3,6% de aumento nesse processo tarifário além de durante os processos de revisão tarifária também a gente define novos parâmetros de DEC e FEC aqui a gente vê que a MT não é tão 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 religiosa quanto a Mato Grosso do Sul ela passa um pouquinho durante o ciclo mas mesmo assim nós estamos prevendo de limites de DEC 17,66 para para 2024 e para o final do ciclo 14,84 e limites de FEC para o começo para 2024 12,55 e para o final do ciclo 8,79 bom quais são as próximas etapas do processo hoje nós estamos abrindo a consulta pública e amanhã se inicia o período de contribuições está prevista audiência pública para o dia 9 de fevereiro dia 17 de fevereiro fim do período de contribuições dia 4 de abril a reunião a reunião pública para definir os resultados e dia 8 de abril início de vigência das novas tarifas da EMT bom agradeço a todos muito obrigada obrigado Cecília pela excelente apresentação aí doutora o Mato Grosso começa a fazer a transição entre o sudeste e o norte do país então assim o centro-oeste o centro-oeste faz essa transição mas o centro-oeste eu me perdoa a geografia porque o setor elétrico sudeste e centro-oeste é o mesmo supermercado mas fazendo assim fazendo a transição entre o país mais desenvolvido e o menos desenvolvido então o próprio Mato Grosso você consegue enxergar nisso uma divisão bastante falha então já começa a apresentar índice um pouco um pouco diferente de 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 mas você vê que tem uma relevância e destacando mais uma vez que a parcela B em si está tendo uma diminuição de 3,5 em torno de 3,5% que eu acho que é importante a gente ter o resto é questão de reajuste mesmo e aplicar a parcela A e componentes financeiros devido a excelente apresentação da Cecília eu queria pedir mais uma vez para ir direto ao dispositivo a partir de tais argumentos considerando que consta o processo 48500 0068 01 de 2022 48500 8285 de 2022 voto por instalar a consulta pública entre 14 de dezembro de 2022 e 17 de fevereiro de 2023 audiência pública presencial ali que no meu voto já alterei e depois vai ser autorada ali tá doutor Elvio audiência pública presencial em 9 de fevereiro de 2023 para colher subsídios e informações para aprimorar a proposta referente a revisão tarifária e periódia de energias do Mato Grosso distribuidora de energia SA a vigorar a partir de 8 de abril de 2023 e definir as correspondentes limites indicadores de continuidade de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora DEC e frequência equivalente por interrupção por unidade consumidora FEC para 24 a 28 e Mato Grosso eu conheço em discussão eu acho que os conhecimentos de geografia do diretor Ricardo são bastante relevantes só quero lembrar aqui que eu fui até fazer aqui uma pesquisa no Google a Amazônia Legal é dividida em duas partes a Amazônia Ocidental composta pelos estados do Amazonas Acre, Vondônia e Roraima e a Amazônia Oriental composta pelos estados do Pará Maranhão Amapá Tocantins e Mato Grosso então o Mato Grosso ele realmente está nessa transição entre biomas na realidade então uma parte do estado do Mato Grosso faz parte realmente da Amazônia Legal eu também não tenho nenhuma observação e em votação eu acompanho o relator eu também acompanho o voto do relator e declaro que a diretoria da ANEL decidiu por unanimidade instaurar consulta pública entre 14 de dezembro de 2022 e 17 de fevereiro de 2023 com audiência pública em 9 de fevereiro de 2023 para colher subsídios e informações para aprimorar a proposta referente a revisão tarifária periódica da Energiza Mato Grosso distribuidora de energia SA a vigorar a partir de 8 de abril de 2023 e definir os correspondentes limites dos indicadores de continuidade de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora o DEC e de frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora o FEC para 2024 e a 2028 solicito que o secretário-geral Carlos Eduardo denuncie o próximo item item 5 processo 48.500 06884-2022 e 48.500 07896-2022 Assunto proposta de abertura de consulta pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta referente a revisão tarifária periódica da Enel distribuição Rio Enel Rio a vigorar a partir de 15 de março de 2023 e definição dos correspondentes indicadores de continuidade DEC e FEC para o período de 2024 a 2028 diretor relator Ricardo Tille informo que há um pedido de sustentação oral para este item o contrato de concessão 5 de 96 que regula a exploração do serviço público de distribuição de energia elétrica na área de concessão da Enel Rio define a data de 15 de março de 2023 para a realização de sua revisão tarifária periódica na 25ª reunião pública ordinária da diretoria da Enel ocorrida em 12 de julho de 2022 em cumprimento o parágrafo 6 do artigo 3º B da lei 9427 de 96 acrescentado pela lei número 14385 de 2022 foi aprovada a revisão tarifária extraordinária da Enel objeto a resolução homologatória 3.064 de 2022 resultando em um efeito médio de menos 4,22% todavia segundo o parecer de força executória ofício 1009 de 2022 da Procuradoria Federal dessa casa a aplicação dessas novas tarifas foi suspensa por ordem judicial após o manejo de mandato de segurança pela distribuidora cujo liminar permanece vigente até a presente data nos termos do módulo 2, 3 e 7 do procedimento de regulação tarifária ProRET com base em informações encaminhadas pela superintendente de regulação do serviço de distribuição SRD pela superintendente de regulação econômica estudos estudos do mercado SRM e pela superintendente de fiscalização econômica SFF e após interação com a Enel Rio e o conselho de consumidores da distribuidora a superintendência de gestão tarifária SGT emitiu nota técnica no 217 de 2022 por meio da qual encaminhou proposta de abertura de consulta pública referente à revisão tarifária periódica de 2023 da Enel Rio paralelamente nos termos do que estabelece o módulo 8 do procedimento de distribuição de energia elétrica do sistema elétrico nacional ProDIS e nota técnica 71 de 2020 da SRD a SRD emitiu nota técnica 76 em que apresentou procedimento e metodologia utilizada para propostas de estabelecimento dos limites dos indicadores de continuidade coletiva duração equivalente e interrupção por unidade consumidora DEC e frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora FEC dos conjuntos de unidades consumidoras da Enel Rio para os anos de 2024 e 2022 28 é o que basta relatar sustentação oral será realizada pelo senhor Fabiano Silveira representante do conselho de consumidores da Enel Distribuição Rio o senhor dispõe 10 minutos para tanto bom dia a todos e todas primeiramente eu gostaria de agradecer agradecer ao doutor Elvio que sempre quando a gente precisou das reuniões para as revisões tarifárias nos atendeu agradecer ao Ricardo também que no dia do jogo do Brasil disponibilizou um tempo no dia 2 para nos receber também quero agradecer sobre a intendência a SGT a SFF sobretudo a SMA que sempre que o conselho de consumidores tem pedido para intervir pelos consumidores sobretudo pelo conselho tem nos acatado tem nos ouvido não significa que todo aquele pensamento que a gente coloque seja 100% verdadeiro mas eu agradeço sempre a disponibilidade dos senhores diretores e da boa vinda do boas vindas à nova diretora dizendo dizendo que a gente tenta buscar de maneira salutar representar os consumidores nesse processo eu gostaria de pedir ao Ricardo pedir aos senhores diretores que a gente possa avaliar e foi muito espanto por parte dos consumidores da Enel Rio e sobretudo o conselho ver que a concessionária também adentrou na justiça para barrar a redução da conta dos consumidores da Enel Rio no meu entendimento uma legislação federal ela deve ser cumprida não foi ela precisou entrar na justiça para barrar um decréscimo na conta de 4,22 sobretudo gostaria que essa agência pudesse rever esse conceito agora e o valor que o consumidor não recebeu de julho até dezembro ele possa estar na revisão tarifária periódica e possa compor a tarifa esse é um pedido do conselho de consumidores para que a gente deixe de lado aquela RTE que está judicializada e que esses valores a partir do momento que está havendo o início agora da consulta pública essa agência reguladora ela possa acatar todos aqueles valores dentro dessa revisão tarifária periódica é importante também ressaltar a necessidade de uma firmeza na fiscalização por parte dessa agência sobretudo nos últimos processos sobretudo dessa revisão tarifária periódica a concessionária num dado momento enviou documentos com valores X e depois sobretudo ela enviou documentos com valores Y a gente precisa ter clareza de quanto realmente a concessionária está conseguindo reaver dos valores de PIS e COFINS é óbvio que ela tem outros recursos que ela pode recuperar também de tributos e impostos mas se ela tem feito isso em deterimento aos consumidores em deterimento a uma legislação federal eu suplico essa agência que ela possa ver também não só a modicidade tarifária e o contrato de concessão mas que vocês possam olhar também do que já foi falado aqui hoje a capacidade de pagamento dos consumidores da Enel Rio a gente teve 13% de reajuste em março de 2021 2022 perdão a projeção para 2023 não está abaixo de dois dígitos o que isso impacta nos nossos consumidores nenhum nenhum trabalhador no Brasil hoje teve reajuste no seu salário que pudesse impactar de verdade a vida dos consumidores e os nossos reajustes os reajustes do processo tarifário tem sido muito além e muito aquém do que os trabalhadores estão recebendo no seu salário e isso tudo tem impactado não só na vida das famílias mas na vida econômica dos estados também a gente precisa olhar precisa olhar para o Rio de Janeiro e pensar no seminário no que vai acontecer com relação aos processos de perdas não técnicas que na nossa revisão periódica anterior foi de 19.80% e nesse processo que a gente esperava ser menor está maior por culpa de um governo do estado do estado omisso que não dá segurança à sua população tão poucos trabalhadores da Enel Rio para fazer o trabalho devido que é de cortar e de fazer um trabalho sério com relação à possibilidade de reduzir os furtos de energia do nosso estado eu quero muito que os senhores prestem atenção quando forem homologar o resultado tarifário em 15 de março e olhem para a capacidade de pagamento dos consumidores da Enel do Rio de Janeiro e também do Brasil mas é importante ressaltar ainda que essa agência tem processos tarifários abertos extraordinários do nosso processo da Enel é fundamental que em 15 de março todos esses processos estejam extintos estejam finalizados estejam resolvidos para que o consumidor não seja impactado ainda mais sobretudo em abril em maio então eu gostaria de pedir ainda um esforço enorme dessa agência para que os processos tarifários extraordinários abertos nessa casa eles possam também ser extintos em 15 de março para que a gente tenha a clareza de qual vai ser o impacto real dos consumidores da Enel Rio muito obrigado procurador já se manifestou então antes de eu passar a fundamentação e avisar que eu solicitei mais uma vez uma apresentação técnico que o Leonardo vai fazer que eu tenho certeza brilhantemente eu queria fazer algumas considerações e agradecer ao Fabiano pela sempre representando os consumidores da área de concessão da Enel Rio sempre atuante sempre bastante combativo respeitoso como sempre mas combativo acho que é o papel do conselho do representante dos consumidores fazer alguns comentários sobre a sustentação oral dele diferente do Mato Grosso e do Mato Grosso que a gente viu a área de concessão Mato Grosso principalmente Mato Grosso do Sul a área de concessão do Rio de Janeiro não só da Enel e da LAD requer uma atenção maior dessa diretoria na hora de apreciar a a a a revisão tarifária dela eu tenho eu usei de premissa de usar o ProRet extremamente só o ProRet na abertura da consulta e aí mais uma vez reforçando o Fabiano esse esse seu posicionamento colocado aqui eu acho que seria bom reforçar na consulta pública e formalizar tenho certeza que o nosso procurador vai isso vai ser submetido à procuradoria ele vai observar esse ponto se a gente pode ou não desprezar o que está lá na liminar ou aplicar para frente isso vai ser ponto de observação como qualquer outro tipo de contribuição que possa ser trazido para você ou pelo distribuidor mas voltando a questão da revisão entendo que nós abrimos ela estritamente no que prescreve o ProRet e aí vai das área técnica e também dessa diretoria apreciar o que que a gente pode o que que a gente pode fazer ou não para poder melhor trazer a realidade do Rio de Janeiro para dentro da revisão tarifária como bem relatado o Fabiano o Rio de Janeiro tem problemas muito muito sérios de áreas de risco que não se consegue ter mesmo a mesma aplicação das áreas de outras áreas que não estejam sob controle ou do tráfico ou de milícia então assim é um assunto que a gente precisa debruçar com mais atenção aí quando eu falo nós os diretores nossa diretoria conjunto com as áreas técnicas e eu acho que vai requerer algumas horas de trabalho maior do que as outras concessionárias acho que é tanto o Rio de Janeiro tanto a Enel quanto a Light a gente vai ter que debruçar disso com mais atenção mas adiantando eu queria pedir ao Leonardo que fizesse a apresentação técnica bom dia novamente esse processo estava sendo trabalhado pelo DEVET no âmbito da SGT que não pôde estar aqui fazendo a apresentação em função de suas merecidas férias além da SGT eu vou destacar aqui que é um processo que tem uma participação muito relevante aqui da da SFF e da SRD no processo assim como nos demais processos de revisão principalmente passo aqui a apresentação do efeito médio a ser percebido pelos consumidores é um efeito provisório tem vários itens aqui que podem ser alterados de 13,02% ele decorre da variação dos itens que compõem as tarifas esses quatro primeiros itens aqueles relacionados a parcela A com 7,44 na sequência a contribuição da parcela B é 4,62 e componentes financeiros em seguida 1,03 e menos 0,06% o efeito da retirada dos financeiros do ano anterior para os diferentes grupos tarifários o grupo A está previsto um efeito menor 4,44% enquanto que para o grupo B 16,01% aqui tem-se também o efeito da estrutura tarifária que está sendo revista agora e principalmente variação de itens de custo arrecadados via tarifa de energia que tem um impacto maior para os consumidores do grupo B com relação aos componentes econômicos é que os indicadores são similares aos apresentados aqui para MS e Mato Grosso vários desses itens são previsões de custo que os orçamentos de cada encargo serão homologados pela SGT aqui também estamos considerando aquela CDE Eletrobras aqui novamente o destaque que é a cota de 2023 menor portanto que os processos de 2022 por conta de ser uma cota reduzida a cota de 2022 ainda não percebida pelos consumidores da Enel está sendo considerada aqui no componente financeiro que eu vou destacar a seguir passando aos custos de transporte tem-se o impacto principal aquele relacionado a rede básica rede básica fronteira e no caso aqui da Enel Rio tem-se um custo relevante associado a um custo que a empresa tem com a Light cujo impacto previsto está 0,39 mas esse custo ele dependerá do processo de reajuste da Light a ser deliberado pela diretoria ainda com relação aos custos de energia destaco aqui novamente um efeito relacionado às usinas cotistas abarcadas pela lei 12783 que tem-se que o montante de energia associada a essas usinas reduziu em função da descotização das usinas da Eletrobras além disso houve um aumento significativo de custo dessa energia impactou o processo em 1,7% passando para a questão de perdas técnicas mencionada pelo Fabiano do Conselho de Consumidores tem-se que para a fase de consulta pública está sendo usado um percentual de 8,25% de perdas técnicas e com relação às perdas não técnicas a aplicação da metodologia hoje vigente que considera a quantidade de áreas de risco da área de concessão áreas de severa operação de aproximadamente 12,66% se não me falha a memória implicou num percentual de perdas não técnicas de 20,63% para o final do ciclo tem-se a trajetória de redução de forma que em 2027 esse percentual será de 19,72% caso mantido os percentuais aqui indicados passando-se para a parcela B aqui eu destaco um efeito positivo da parcela B de 4,62% então aqui é importante colocar que é diferente das demais concessionárias para as quais a gente está fazendo abertura de consulta pública hoje a Enel Rio é uma concessionária que assinou o aditivo contratual então a parcela B hoje é vigente na tarifa vem sendo atualizada desde a última revisão pelo IPCA o índice que sofreu uma variação menor que o IGPM então aqui não está ocorrendo aquele efeito mencionado pela Cecília de reposicionamento da parcela B redução da parcela B em função dessa correção todas as concessionárias a MS voltando aqui ao caso da MS MT realizaram investimentos na área de concessão mas a parcela B não subiu na mesma proporção e é um caso aqui portanto diferente da que a gente vê aqui na parcela para a Enel Rio então o efeito aqui da base de remuneração regulatória da Enel Rio em função do contrato o índice contratual ele é positivo ao contrário das outras por se tratar de uma revisão aqui o componente T será observado nos reajustes subsequentes e o percentual aqui previsto é de menos 0,37% portanto tende a aumentar a parcela B ao longo do ciclo passando-se aos componentes financeiros indico aqui primeiramente itens de custo relevantes mas que estimados nessa fase de consulta pública pela concessionária de distribuição a CVA e a sobrecontratação indico também esse financeiro positivo de bandeira escassez hídrica que foi um item de mitigação é considerado um processo tarifário de 2022 que agora está sendo revertido e aqui em destaque embaixo os itens de modicidade considerados para 2023 num total de menos 8,19% aqui merece pontuar que os créditos de piscofins aqui considerados um montante de 345 milhões constituem um valor pleiteado pela empresa o qual deverá ser revisto na fase final do processo conforme estabelece a lei 14385 passando agora as etapas do processo a abertura de período de contribuição começa amanhã com a consulta pública audiência pública presencial prevista para o dia 25 de janeiro o fim do período de contribuições é 30 de janeiro e a data provável para a RPO 7 de março agora eu gostaria de passar a palavra para o representante da SRD que vai conduzir essa parte relacionada aos indicadores bom dia a todos os presentes eu sou o Davi Vidal da SRD eu vou falar aqui brevemente então sobre a proposta de limites de indicadores DEC e FEC da Enel Rio então só lembrando que nós temos aqui o DEC que avalia a média de horas e o FEC que avalia a média de interrupções sofridas pelos consumidores aqui primeiramente salientar que para Enel Rio tem uma pequena diferença da metodologia aplicada em relação às outras distribuidoras que foram apresentadas aqui anteriormente lá no caso da Enel Rio em 2018 a diretoria colegiada da Enel fez uma determinação para que a SRD avaliasse um método para englobar a questão das áreas de risco da distribuidora para os indicadores DECFEC então naquela ocasião foram estabelecidos limites apenas para dois anos 19 e 20 para que a SRD tivesse esse prazo para propor uma metodologia para as áreas de risco então isso foi realizado e lá em 2020 então foram foi realizada a definição dos limites da Enel Rio para os anos restantes 2021 a 2023 e foi aplicada essa metodologia que considera o impacto das áreas de risco nos conjuntos da empresa então na ocasião foram nove conjuntos da Enel Rio que tiveram alguma flexibilização dos limites em razão da questão das áreas de risco essa metodologia posteriormente foi aplicada também para a Light na revisão tarifária dela realizada em 2021 e está sendo novamente aplicada agora para a Enel Rio então com a atualização dos dados tanto do IBGE quanto da própria distribuidora que são considerados na metodologia então nós temos 12 conjuntos da Enel Rio que estão sendo agora tendo agora seus limites flexibilizados em razão das áreas de risco esse gráfico então mostra o deck global da distribuidora nas barras ali nós vemos o histórico de apuração da empresa a linha azul os limites já estabelecidos até 2023 e na linha verde então a proposta que está sendo colocada agora em consulta pública já considerando a questão das áreas de risco então a gente está propondo ali um partir de 9.14 horas no global chegando a 7.76 lá em 2028 e daqui da mesma forma para o FEC nós temos então uma proposta inicial de 6.30 interrupções médias chegando em 4.90 em 2028 também para o FEC também tem a consideração da questão das áreas de risco aqui é isso agradeço a todos eu que agradeço o Davi e o Leonardo pela apresentação e reforço mais uma vez isso é apenas a abertura da consulta pública por mais que pareça com um reajuste de dois dígitos o que está sendo realizado na parcela B o que está sendo realizado é 4.62% então assim mesmo assim a abertura tem questões que vão ter que ser analisadas questões do Pisco Fins que foi colocado que foi aberta com a proposta da distribuidora mas a gente tem que avaliar se no ciclo de 5 anos a gente consegue usar o crédito inteiro acho que a ICFF vai se debruçar sobre esse apontamento também então assim tem muito dever de casa para a gente fazer nesses 3 meses até o reajuste da Enel e aí queria cumprimentar a Ana Paula que está aqui representando a empresa que também participa ativamente nesse processo então a gente tem muito dever de casa para esses 3 meses aí com a Enel Rio e diante da apresentação dos dois servidores aqui brilhantemente eu vou pedir Vênia para ir direto ao dispositivo diante do exposto do processo 48500-006884-2022 e 48500-7007896-2022 também de 2022 voto pela instauração de consulta pública em formato de intercâmbio documental pelo período de 46 dias de 15 de dezembro de 2022 a 30 de janeiro de 2023 com audiência pública ser realizada presencialmente em 25 de janeiro de 2023 na cidade de Niterói do estado do Rio de Janeiro visando obter subsídio e informações adicionais para aprimoramento da revisão tarifária periódica de 2022 bem como para o estabelecimento dos limites de indicadores de continuidade DEC e FEC dos conjuntos da distribuidora para os anos de 2024 a 2028 é o voto tem discussão acho que o meu comentário é mais sobre o ponto trazido pelo Fabiano da parte de segurança pública que o diretor Tilly também endereçou acho que a gente tem que desenvolver um pouco essa maior inteligência de como lidar com essas informações sobre segurança pública e o reflexo nas áreas de concessão da mesma forma que eu me posicionei antes acho que para buscar soluções a gente tem que compor forças com os responsáveis seja o estado a própria concessionária os consumidores e aqui também tem uma observação que eu acho interessante a gente fazer tem uma questão que eu acho que é muito cultural também das regiões e dos estados a gente tem muitos consumidores honestos nesse caso de segurança pública tem consumidores reféns de situações de crime organizado mas também tem consumidor que não quer pagar a conta de luz e oner os outros consumidores então a gente tem que olhar para todo o grupo de consumidores com toda heterogeneidade e tentar dar um tratamento adequado principalmente aqueles que são os bons pagadores então acho que é esse o olhar que a gente deve tentar fazer então acho esse apontamento do diretor Tire muito relevante e eu acho que a gente tem um bom desafio pela frente é isso Bom, queria também fazer algumas observações aqui rápidas claro que também considerando esse aspecto foi bem pontuado pelo diretor Ricardo pela diretora Agnes mas também pelo Fabiano representando o conselho de consumidores em relação a questão de segurança porque a gente fala lá da dificuldade logística na Amazônia mas em algumas regiões do Nordeste inclusive algumas regiões do Centro-Oeste mas não é diferente não é muito diferente por razões distintas lá no estado do Rio de Janeiro a gente tem ali áreas que por conta da segurança nós não podemos as concessionárias acabam não conseguindo nem sequer conseguindo ou se conseguem tem que ter uma autorização de quem controla as comunidades então isso aí é realmente algo que foge a nossa a nossa competência porque é uma competência do estado do Rio de Janeiro e em alguma medida também do do poder público federal ou do governo federal então realmente tem uma situação bastante crítica eu recebi não é o caso da Enel Rio mas é o caso da Light eu tenho uma foto que sempre me impressionou muito e é bem emblemática dessa situação que é um carro da Light um carro da concessionária que está estacionado na entrada de uma comunidade e tem um fuzil encostado no carro é bem sintomático bem emblemático da situação que as concessionárias as duas concessionárias do Rio a Enel Rio e a Light enfrentam para acesso e isso traz um problema porque eu prestei muita atenção aqui na apresentação do Leonardo e a gente está colocando aqui em um dos slides a gente coloca que as perdas não técnicas para 2023 é da ordem de 20% para ser exato 20,63% isso aí é algo que nós não podemos nos alegrarmos ao contrário isso causa muita preocupação da Anel em relação a esse número que em uma das primeiras reuniões que eu participei aqui já na diretoria da Anel eu fiz uma observação em relação a isso num caso não lembro mais se era da Enel Rio ou se era da Light mas aqui qualquer percentual que é de perdas não técnicas que é considerado nas revisões nos reajustes nós estamos onerando aqueles que pagam esse é o ponto porque é dividido com quem paga então o consumidor que está em regiões que não são não são críticas eles acabam pagando uma parcela uma parte daquele do que não é pago pelos consumidores que não pagam então essa é uma algo que a gente precisa estar sempre atento na verdade pode parecer assim que perdas não técnicas o consumidor que está lá no Leblon que está lá em Ipanema ele não tem nada a ver com isso não tem sim porque ele paga uma parte dessa conta então isso aí é algo que a gente precisa realmente ficar muito atento então 20,63% é realmente um valor muito elevado e a gente precisa estar atento e a meta e veja a meta para o final do ciclo é 19,72 é praticamente a mesma coisa então é algo que realmente chama atenção e eu espero que as contribuições lógico que nós estamos aqui abrindo uma consulta pública então que as contribuições elas nos ajudem também a olhar esses esses aspectos aqui eu peguei só o caso de perdas não técnicas mas se a gente olhar os outros indicadores aquilo que foi apresentado pelo Davi no final da apresentação técnica quando a gente olha lá para os indicadores de DEC o histórico de DEC e FEC a situação também não é das melhores a gente tem aqui os indicadores que tudo bem estamos na busca de uma melhoria mas ainda existe uma preocupação os indicadores que não são também não são baixos então eu acho que a gente precisa ter claro que precisa estar atento nós precisamos estar atentos a isso e a abertura da consulta pública ela vai contribuir para que a gente chegue no melhor resultado então nesse período aí Fabiano faço aqui um apelo para que você você oriente e estimule os consumidores a fazerem contribuições é muito importante que isso aconteça mas não só os consumidores mas o o cidadão de um modo geral a sociedade de um modo geral porque a insegurança ela não atinge apenas os consumidores aquele que paga a conta ela atinge a sociedade como um todo então a gente precisa é importante lógico que na audiência na consulta pública e na audiência pública né a proposta de fazer uma audiência pública em Niterói ela não é apenas para discutir ela é apenas para discutir as questões do setor elétrico propriamente dito mas no fim acaba refletindo em vários outros pontos eu até digo até um pouco mais diretor Ricardo eu não só conheço como eu fui estagiário da CBEE Companhia Brasileira de Energia Elétrica que tinha que atendia o estado do Rio de Janeiro que que tem que tinha sede em Niterói naquele prédio que fica ali em frente a estação das barcas e eu fiz eu fui estagiário também não vou dizer quando foi isso tá mas eu fui estagiário nessa nessa empresa que era a concessionária de distribuição no estado do Rio de Janeiro e depois ela virou a Sérgio depois foi privatizada e virou a Ampla se eu não estiver enganado e depois acho que na sequência a Enel Rio a Indesa né depois a Enel Rio né então eu eu não só conheço como eu trabalhei na lá no no na cidade de Niterói naquele prédio que a Enel mudou recentemente inclusive que foi para para o Rio para a cidade do Rio de Janeiro e saiu da cidade de Niterói se eu não estiver enganado eu acho que foi isso e aquele então eu conheço bem ali aquele aquela região não sei porque trabalhei lá e fiz várias como estagiário fiz várias incursões ali pelo pelo interior ali para eu trabalhava na área de distribuição eu digo que conheço a área de concessão da da Enel Rio conheço Niterói eu tenho uma tia que mora em São Gonçalo que faz divisa a grande Niterói é tudo grande só mas queria fazer um último comentário doutor Evo sobre o que você disse aqui eu acho que é importante me plagiando mais uma vez você olhando para aquele quadro é árdua a tarefa do regulador em achar o equilíbrio nessa área de concessão o que é equilíbrio de uma meta execuível e o equilíbrio que o consumidor também não deva pagar mais do que o o necessário para cobrir essa despesa então assim esse vai ser um desafio nosso aqui nesses três meses olhando para aquele quadro e vendo o equilíbrio que nós vamos ter que achar ou que porque na minha visão também não adianta você colocar a meta de perda 10% que a gente sabe que não vai vai desequilibrar a concessão vai gerar um problema ainda maior para o consumidor porque quando você desequilibra a concessão perde a capacidade de investimento você acaba deteriorando as áreas que pode ser investido assim é um desafio desafio e assim a gente tem que debruçar sobre esse assunto com bastante bastante cuidado não sem dúvida eu acho que é um desafio realmente e a busca do equilíbrio é o que nós estamos fazendo o tempo inteiro e só para encerrar aqui Fabiano eu tenho um filho que nasceu em Niterói mas hoje ele não mora em Niterói mas mora no Rio de Janeiro ok obrigado Fabiano não havendo outras observações em votação eu voto com o relator eu também acompanho o voto com o relator declaro que a diretoria da ANEL decidiu pela instalação de consulta pública em formato de intercâmbio documental pelo período de 46 dias de 15 de dezembro de 2022 a 30 de janeiro de 2023 com audiência pública ser realizada presencialmente em 25 de janeiro de 2023 na cidade de Niterói no estado do Rio de Janeiro visando obter subsídios e informações adicionais para aprimoramento da revisão tarifária periódica de 2022 da ANEL Rio bem como para o estabelecimento dos limites para os indicadores de continuidade DEC e FEC dos conjuntos da distribuidora para os anos de 2024 a 2028 também quero dizer que aqui está presente nessa sessão a presidente da ANEL Rio a Ana Paula então faço aqui referência também à presença então é sempre importante esse ambiente em que nós estamos aqui na plena transparência da agência com a presença não só dos consumidores mas também da própria concessionária bem eu considerando o horário eu vou sugerir aqui para o diretor Ricardo e a diretora Agnes que a gente interrompa a reunião nesse momento e faça um intervalo com o retorno às 14 horas e 45 minutos estou de acordo plenamente de acordo então todos concordando vou suspender até o nosso retorno às 14h45 muito obrigado a todas e todos e aí e aí oi não também oi